Olá, eu sou Calango e eu sou anfitrião de um intrigante e emocionante caos do Velho Oeste. O ano é 1876, o presidente assinou uma lei que deixou as terras do Oeste uma bagatela que só. E junto com felizardos procurando uma nova oportunidade de vida, veio pobreza, desigualdade e principalmente violência. Essa é uma história não escriptada, então nós não temos um roteiro. Todas as decisões, sejam elas boas ou ruins, cabem aos nossos jogadores escolherem. Isso é o que nós chamamos de RPG de mesa. Lembrando que também, voltando no tempo, a gente pode esbarrar com algumas situações preconceituosas. Mas eu deixo claro para vocês que eu não sou conivente em um regresso social. Vocês foram avisados. Peguem seus revólveres e cavalos e me respondem uma coisa. Quem é você no Oeste Selvagem? A CIDADE NO BRASIL 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 o pau quebrou na cidade de Tupaciguara você está rindo o pau quebrou na cidade de Tupaciguara o nosso amigo Gaspar ele estava sendo perseguido pelos fivela de cobra porque ele estava tentando roubar uma parada deles e infelizmente ele foi pego no pulo mas ele conseguiu fugir e conseguiu procurar refúgio num bar ali na cidade de Tupaciguara onde ele conheceu o nosso grande amigo Horácio que estava lá tomando o pingadinho dele como a rotina da vida do Horácio pingadinho nada é uísque é o pingado na forma de falar enfim depois disso ficaram amigos e souberam que o Tião o dono do bar ele tinha mandado um rapaz para buscar uma carroceria com cervejas e ele não voltou e aí veio acalhar convenientemente os nossos cowboys estarem lá e irem buscar a carroceria de cerveja isso aí trouxe uma picada de cobra chupou veneno eu também chupei veneno mas voltando para o bar eles encontraram com não só um mas todos os caras da gangue dos fivelas de cobra estavam lá incluindo mascarenhas o líder dos fivelas de cobra vocês deram cabo nos caras e depois disso vocês conheceram um rapaz um homem muito parecido com o Horácio mas com um tapa-olho isso é um problema ele estava com mas ele tem um tapa-olho o Horácio não tem certo e o Zói de Gato ele deu a ideia de vocês criarem uma gangue até o Horácio falar eu sempre me virei sozinho isso aí foi o highlight não foi então agora a gangue está formada vocês foram até uma clareira uma colina assim onde não tem árvore onde não tem muita coisa para montar o acampamento de vocês Gaspar ficou sete horas para conseguir montar a barraca dele tudo tapaiado tudo tapaiado o Horácio montou lá o Zói de Gato também a cabaninha dele é bem mais imponente assim é uma cabana maior que tem todos os enfeites e depois desse conflito vocês passam algumas noites uns dois, três dias e o sol está raiando lá fora o que vocês fazem? vocês estão na cabana de vocês e o sol está raiando acende o fogo Gaspar está de dia pode acender para aqui o sol está raiando quer tomar meu café? vamos tomar um cafezinho já fiz aqui está pronto quando vocês saem da cabana de vocês vocês veem o Zói de Gato numa figueirinha petitinha assim esquentando um leite estou chegando com o meu canegadinho Zói de Gato opa acordou bom dia está planejando o que para hoje como é que está bom dia? eu já vou falar com vocês sobre isso cadê o leitinho para mim por favor Zói de Gato é claro ele serve para você um leite é o pau quebrou ontem nossa senhora mas gostei de ver o jeito que vocês se comportaram você podia ter ajudado um pouco mais rápido né homem ah mas o problema é que minha arma estava travada eu não vi eu te expliquei isso aí vamos ver isso aí acontece o bom que eu estava lá né Horácio se não fosse eu esse aqui ia dar um problema ia dar um problema tá devendo trabalho pro seu tião lá ainda tô devendo o que trabalho pro seu tião o que? ué filho te ganhei na sinuca te salvei das cobras matei o homem que estava emburrando você fiz tudo é verdade você fez tudo filho ele fez tudo muito obrigado fez homem brabo ele fala claramente num tom de ironia minha ida para tu passeguara não foi à toa enquanto eu estava lá no bar esperando acontecer alguma coisa de emocionante na minha vida eu escutei dois manda chuva conversando ali perto de mim parece que tem um caos acontecendo na cidade de Araguari vocês conhecem? Araguari? tô sabendo de nada não você tá sabendo? tô sabendo de nada não ladrão é ele olha ele que rouba aqui o que que eu sou ladrão? uai não foi um ser que roubou os rapazes lá que roubou um problema para andar no barutião? como é que você sabe que fui eu? uai hon eu não sei você não tem como saber e aí? e aí Horácio? tá me acusando de que Horácio? uai hon por gente boa com você esse tempo todo eu não sei mesmo por causa da leiteira a leiteira de cobre que eu não tava nessa parte você tava? a parte que eu entreguei a leiteira é a parte que ele entregou a leiteira é a leiteira de latão mas você não sabe que que eu que fugi com o pessoal você não sabe que aquilo pertence ao Civela de Cobra não tem como você saber ele só apareceu no metagame meu foi mal mano achei que eu tava achei que eu sabia relaxa ele pega o leitinho dele ele dá um gole mas eu tava ouvindo uns manda chuva conversar lá no bar parece que tem um uma eles tão chamando de caos sobrenatural que tá acontecendo em Araguari eu não sei exatamente o que tá acontecendo mas eu acho que se a gente for lá conversar com o xerife desenrolar um pouco às vezes o dono do do bar de lá quer ter um trabalho pra oferecer pra nós eu acho importante a gente ir pra lá até porque ele dá uma olhada em volta eu não tô vendo nenhum cavalo por aqui tamo precisando de cavalo você tem a reação dessa aí assim? não eu abaixo a cabeça assim eu ajeito meu óculos ajeito meu chapéu pode ser perceptível que ele o zó de gato percebe que você tá meio acuado meio triste ah história com o cavalo então te falei mano eu entrei pra essa ganha aqui e você me prometeu arrumar minha estela de volta é mas nós vai arrumar pode deixar comigo tô confiando em você eu durante um tempo eu eu criei muito laço com com o bichinho e eu entendo como isso pode ser importante pra nós ele é em 10 anos 10 anos? 10 o tranca é boa mesmo boa nem sei como é que vamos virar com outro cavalo já tentei subir no outro cavalo e não deu muito certo o amor eu lembro pode deixar que o amor condicional que esses bichinhos traem pra nós é uma coisa de louco mas nós vai achar a sobrenatural como? então eu não sei detalhes eles estavam falando que tinha uma criatura esquisita lá na Araguari louguará? criatura deve estar falando do pistoleiro pode ser também enfim não é muito tempo andando daqui Araguari nós pode ir andando nós pega nossos trens aqui e vai e aí nós chegando lá nós conversamos às vezes sei lá nós ver o que está acontecendo conversa com o xerife não sei precisava de um trabalho para ver se nós conseguimos comprar uns cavalos é o próximo passo se nós arrumar um dinheiro para comprar um cavalo vamos ver se nós arrumamos você está sabendo por um bocado de quanto que está custando? não tem detalhe príncipe não tem detalhe aí Zodigato pode contar com nós então vamos agora meu filho vamos terminar de tomar o leite ele toma a caneca vazia apaga o fogo para não tacar fogo no pasto eu? falei para ele apaga aí aí eu começo a chutar a fogueira você começa a chutar a fogueira assim meio estranho daí o Zodigato dá o último gole no leite dele levanta do tronquinho que ele estava sentado aí ele só dá uma bica na fogueira que você estava pisando e apaga tudo nesse meio termo o Horácio pega o paeiro dele chega num brotinho de brasa que estava pega na mão assim com toda a sua avisa pega, tacar fogo fuga o paeirinho dele e mete em marcha arruma o chapéu assim sabe? dá uma juntada no cinto o Horácio mesmo demorou vocês vão vocês juntam vocês desmontam o acampamento de vocês e vocês vão ali cerca de meia hora andando de manhã já são nove horas da manhã então o sol está pegando forte aí mas vocês percebem que os dias eles estão começando a ficar um pouco mais frios antes o sol ele era bem quente assim queimava a pele de vocês agora está começando a não ser tanto assim talvez porque o inverno esteja chegando por aí e aí vocês pegam vocês andam vocês fazem a caminhada até a cidade de Araguari vocês querem fazer alguma coisa eu vou falar eu vou chegar perto do Horácio eu falei eu orarço estamos há três dias nesse acampamento não me abri nem um pouco com você eu gostaria de agradecer pela sua ajuda lá na cobra no bar sei que eu fico fazendo piada aqui que eu carreguei você mas eu sei que você fez por mim e vou lembrar disso obrigado assim você parece que é um cabo que não está muito preparado para a vida mas você parece ser um cabo leal até o momento até que você se prova ao contrário menino eu acredito em você obrigado estou meio perdido nesse mundo mas eu tenho certeza que vou me encontrar um dia o Zodigato lá que ele está andando um pouco mais para frente ele fala quem não está perdido nesse mundão é verdade Zodigato mas está junto para se achar não é verdade falou tudo filho vocês continuam andando eu só agradecer vocês continuam andando vocês tem uma viagem tranquila no Oeste Selvagem vocês esperariam qualquer tipo de coisa acontecendo incluindo uns bandidos no meio do caminho assaltar vocês mas a viagem foi tranquila e vocês chegaram em Araguari assim que vocês chegaram vocês viram várias pessoas andando para lá e para cá muitas pessoas que tem uma vestimenta meio distoante assim e várias pessoas com carroça levando coisa para os lados distoante não é só que é diferente vocês conseguem reconhecer quem é cidadão de Araguari quem não tem uns turistas lá parece que tem uns turistas lá galera se mexendo coisa tem muita gente gritando vocês conseguem ver a distância é uma tenda bem grande e o Zodigato chega e fala para vocês ó aqui é o bar eu estive aqui uma vez tem uns anos mas eu lembro que ali é o bar eu acho que é bom ele dá uns tapas assim na barriguinha dele que é uma barriguinha bem dura assim sabe uma barrigona é uma barrigona bem dura assim ele dá uns tapas acho que está na hora de bater um rango tá não vamos embora então vamos meu filho cadê joia naquele movimento ali depois é está movimentado aqui hoje mesmo só uma dúvida para lembrar a gente está com moeda né vocês estão o que? a gente está com dinheiro sim quanto eu tenho não estou ligado vocês têm uns trocados aí se não dá para comprar comida dá para comprar essas paradas mas não dá por exemplo vocês irem em uma loja ainda e comprar o que vocês quiserem em uma loja ou um cavalo tá dá para eu ter noção de uma margem do preço de um cavalo do preço de uma comida você vai saber tá vocês têm o suficiente para comer a gente tem o suficiente para sobreviver se tiver sede a gente pode comprar água se tiver sim exatamente o Zói de Gato ele estaciona a carrocinha com alguns acampamentos de vocês que ele estava puxando ali no ele amarra ali no poste em frente do salão no salão não né porque é o salão é o salão você dispara lá no salão amarra isso aí direito o Zói de Gato deixa escapar não ele dá um nó assim ele você quer puxar? não não já errei demais vai na tua tá certo você pode confiar em mim filho o Zói de Gato ele chega dando um tapão na porta do salão assim bom dia ninguém responde melhor assim mano eu entro assim eu entro e tiro o meu chapéu aquele bagulho de quando uma pessoa entra e tira o chapéu pro respeito o Zói de Gato ele não tá usando o chapéu mas ele tá só vocês viram que ele vocês pensaram ele tava com o chapéu ele tá só com o cabelinho dele penteado pra trás 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 ele tem cabelo cabelo ele tem cabelo tá bom ele chega lá bom dia ninguém responde aquele silencião e ele vamos meus filhos e ele chama vocês assim pra entrar eu pego no cinto tiro o chapéu assim coloco o chapéu vou andando em direção ao banquinho da bancada do bar eu vou junto com o Horácio certo vocês vão em direção à bancada do bar e o Zói de Gato ele tá puxando uma cadeira pra sentar numa mesa assim ele olha pra vocês e fala ô meus filhos e ele aponta assim pra mesa agora vocês querendo ou não nós tá juntos e ele aponta de novo pra mesa vai lá que eu já vou Gaspar vem pra onde vai lá pra mesa vou pra mesa então vai Horácio você pode beber daqui ô bundão quero levar três doses pra vocês três doses Horácio acabou de começar o dia Horácio ué uma pra um pra cada um quero levar três copinhos tá ligado três copinhos nosso dia vai ser longo Horácio certo uai homem isso aqui é pra aguardar então vamos então não aguento o pega aguento pode trazer ele senta lá você senta lá com os Odigatos sento é assim que vocês sentam o Horácio tá lá no bar vocês sentam lá na mesa os Odigatos já logo opa ele fica uns 10 segundos tentando chamar alguém parece que ninguém dá muito moral pra ele vem cá tá bem que ele sabe pra vocês na hora que você assovia assim um garçom que tava lá um pouco mais longe atendendo uma outra uma outra mesa ele vem até vocês opa pois não o que você tem pra oferecer pra nós aí homem aí tem o almoço agora qual que é o prato do dia o prato do dia é arroz, feijão e carninha agora carne fresquinha carne fresca não carne de boi cozida, panela carne de vaca carne de boi carne de boi acabou de chegar a remédio boi? não o boi não a carne trai pra mim o melhor prato que você traria pra um cliente seu surpreende nós é o que a gente tá tendo hoje surpreenda-me tá certo eu tenho que entender que eu quero completão tá bom ele sai assim ele vai até direção da cozinha ali pra pegar o prato de vocês vocês não gostam de arroz e feijão? gosto ai homem como é que não gostam porque vocês estão sentando exigente assim então vamos fazer o seguinte nós come aí saindo daqui nós vamos falar com o xerife ali no escritório dele perfeito vou dar uma olhada naquele movimento ali na frente antes eu acho uma boa também eu acho uma boa você fazer isso aí chega no que o Zó de Gato fala isso chega o garçom e ele já entrega pra vocês os pratos assim bem rapidinho ele parece meio que você suspeita que pode ter sido uma panela bem grande que ele só chegou lá e colocou a comida ele já chega assim tá lá o garçom tá lá serve três pratos de arroz, feijão e carne e aí o Zó de Gato ele opa calma aí então daqui a pouco a gente vai lá e ele começa a comer antes de comer o horário faz o sinal da cruz assim agradecendo a comida aí ele tira o chapéu ele tá sem chapéu na verdade coloca o chapéuzinho no canto começa a comer também eu tiro o chapéu eu tiro o óculos e eu como muito devagar a ponto de incomodar vocês bambini eu como bem devagar assim eu vou aproveitar aí fica observando o ambiente o Zó de Gato ele vai comendo bem depressa assim ele vai cortando a carne e vai comendo assim ele vai nossa tá gostoso essa carne bom mesmo tá bom gostoso gostei de mim quanto isso tô pegando o nervinho arrancando com a mão assim comendo um negócio assim com a mão no que o Zó de Gato fala da carne chega um cara que tinha um moço sentado do lado de vocês que ele é meio careca assim ele é bem grande meio gordinho assim ele tá usando uma roupa meio encardida assim ele tem um cheiro forte de carne ele vira e fala opa o senhor elogiou minha carne hein ele fala pro Zó de Gato gostei do C eu sou açougueiro do bando aqui da turma boa tarde boa tarde qual que é o seu nome boa tarde meu nome é Pedro o corte da carne tá legal hein tá legal mas sim tá com três dias sem comer vocês gostaram não sei se é fome ou se tá bom mesmo mas tá bom vocês não são daqui somos bostas chegamos agora há pouco procurando falar com o xerife pra conseguir um trocado os Zó de Gato só só comendo ah então como vocês não são daqui vocês vieram pra ver o espetáculo que espetáculo ó vocês não tão sabendo não não ele pega assim ele mexe aquele movimento estranho ali na frente ele mexe no bolso dele assim e ele entrega pra vocês ah vai ter um circo hoje olha só parece que esse circo rodou a região aí parece que tão falando bem demais esse circo aí promessa hein parece que vai ser europeu daqui a um tempo olha só homem besta o que que é esse homem besta eu vou lá saber não vi o show ainda tem os animais fazendo aquelas coisas todas eu não sei eu nunca fui no circo antes de onde que veio esse circo ah eles apareceram aqui um tempo atrás eu não sei tem que ver com o xerife certinho e quando é que vai ser esse negócio aí vai ser hoje ele tá achando que nós é da polícia interrogando assim não tô interessado no rolê ué obrigado viu ah e vocês vieram vocês não vieram pro show viemos 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 claro que viemos pro show como é que não vai ter show vieram pro circo vieram pro circo e a gente vai conversar com o xerife também tá certo não mas é o clima da cidade tá meio pesado esses dias tá dando esfriada né é tá ficando frio o inverno tá chegando aí né primo tá chegando tá então não um cirquinho vai ser bom né espairar a cabeça bacana compra criançada né você conhece alguém que tá vendendo o alvará pra entrar lá dentro não ó rapaz você deu sorte eu tenho um primo não é possível eu tenho um primo o nome dele é firme firme é ele é meio magrelinho mas é por causa enfim é apelidinho que eu dei pra ele 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 tá ele é pau pra toda obra igual eu falo né e ele tá trabalhando lá no circo pra ajudar a galera a montar não sei se vocês chegaram a ver a turma montando aí carregando coisa tive uma baguncinha mas a gente não entendeu muito bem o que era vai homens eles tão precisando de gente indo pra montar o negócio ou não já tá feito não já tá feito a trupe tá montada aí o meu primo firme né os caras do circo chegaram aí ofereceram pra ele o trabalho de montar esses né trabalho manual de mão né e aí ele chegou lá e tá ganhando um trocadinho pra montar lá o circo um cabra que faz força você fala né é e olha eu não sei se eu ele chega perto de vocês assim eu não sei se eu podia contar pra vocês não mas se vocês quiser dá pra eu levar os seis eu não né o firme dá pra ele levar os seis lá no backstage eu acho lá e olha vamos no backstage o não nós já tem que não perdem nada arrumando negócio desse pra nós tá maluco vocês querem conhecer o circo lá parece que parece que assim se eu não convencer os seis anos eu vou convencer agora você vai com o não e olha não mas tem bebida de graça não tô convencido ainda convence nois tem bebida de graça ah eu já pego o cantinho da hora tem mulher ele vira assim ele dá um sorrisinho assim é gostei do cê pode ser que tenha então vambora casadas casada melhor ainda vambora não senti o cheiro até hoje cheiro de que é o famoso sapo cego nunca vi a coisa tá louco que isso Horace como assim sapo tá maluco ele conhece a mulher casada deixa as mulher quietas na delas o dia que você pegar uma casada você vai ver o que deixa aqui não tô entendendo o que tá acontecendo ah vambora o zóio de gato ele escuta tudo isso ele só termina de comer ele rapa o prato assim ele ele dá dois tapas na barriga tá bom então vamos vamos no circo vamos no circo pode ser aí ele levanta assim o zóio de gato ele fala obrigado seu Pedro pela moral vamos lá turma posso acabar de comer aqui você vê que tem tipo metade do bife ainda é arroz pra caralho ainda ah meu Deus o zóio de gato vamos rapidinho aqui é o tempo de eu fumar o meu cigarro de pai se você não tiver comida eu vou sem o seu pode conviar em mim já taquei fogo eu começo a acelerar um pouquinho já taquei fogo no paírito tá bom tá bom é e aí tá e aí vocês o zóio de gato ele pega ele sai do salão e espera você lá do lado de fora ô Gaspar você vai terminar de comer vai fazer alguma coisa no caminho eu termino e vou pra fora eu só termino de comer mesmo e vou pra fora tá o açougueiro sai também lá é com vocês e fala antes de sair é eu chamo o Pedro assim pede de mim ô Pedro por um acaso por um acaso aí você chegou a ver um cavalo aí com preto ah mas eu vi viu vi mas ele tava sozinho como é que ele tava eu soube quatro patas mas ela era pitititinha sabe se era fêmea macho rapaz uma pitititinha mais gordinha toda pretinha é muito cavalo que tem por aqui cavalo preto roda todo dia por aqui tudo bem é algum especial que você tá procurando né tá tudo certo obrigado aí eu saio e vou encontrar o Zói de Gato tá bom depois vocês saem lá passam um tempinho assim uns 30 segundos o açougueiro chega lá vamos lá então vou levar vocês lá pra conhecer o Firme e o Firme daí ele faz a o tour pelo lugar com vocês fechou? fechou só uma curiosidade o Zói de Gato qual o olho dele que é tapado? ah é o direito tá bom ele é canhoto ele é canhoto? ele mira com com o olho esquerdo tá tá bom é meio que eu ao contrário né é meio que eu ao contrário né é assim enfim o açougueiro ele leva vocês lá vocês passam pela cidade vocês veem toda aquela movimentação de pessoas carregando carro galera com roupa agora que é um circo fica muito mais óbvio pra você porque elas estão vestidas diferentes porque né é roupa de circo e tal ele chega lá vocês veem a tenda gigante assim é uma tenda bem bem grande e ela tem um sol bem em cima da porta onde entra pela tenda é um sol bem grande assim tá e ele contorna a tenda e vai lá pra parte de trás da tenda maior vocês dando a volta tem várias tendas pequenas tem cerca de quatro tendas pequenas umas circulares uma quadrada assim são tendas provisórias às vezes pros artistas do circo ficarem lá tá ligado antes de começar o show e tudo mais ele chega lá vocês são recebidos por um cara franzino assim com uma camisetinha suando de bica assim ele chega opa e aí primo aí o açougueiro fala ô firme beleza olha aqui trouxe a chumé pra conhecer os bastidores e aí o firme fala eu falei pra você não trazer mais gente dá pra ouvir? dá dá ele fala desculpa os caras elogiaram minha carne os homens elogiaram minha carne vou ter que fazer uma merda com o rio o firme tá tudo bem aí meu filho tá tudo certo aqui tudo certo aqui você escuta ele falando pro firme mostra tudo pra eles que eu tenho que voltar lá pro serviço mostra tudo pra eles e é isso eu tô achando que esses caras é gente fina e aí eles só saem e o firme fica tipo opa e aí turma eu tô sou firme sou fazendeiro eu trabalho lá na fazenda do Pedro também vocês querem conhecer o bastidor? quer conhecer tudo tá bom uai ó mas tá parecendo que você vai dar um enrosco por você? não vai dar não é porque o o Pedro é emocionado demais ele fica trazendo todo mundo que ele vê que é de fora ele fala pra conhecer os bastidores se tiver problema não tem problema não nós lá aqui pra fora agora já tá aqui homem se você conseguir fazer a boa pra nós tem não pode vir é que o Pedro prometeu umas coisas que ia ter aí que eu tô vamos ver é verdade não sentiu o cheiro o zói de gato ele fala ó enquanto vocês vão conhecendo aí os bastidores eu vou dar uma volta vou ver se eu acho o xerife já vou me apresentar pra ele falar de nós pra fazer aquela média porque não é acho que não vai dar esse trabalho pra qualquer um então eu vou vou lá conversar com ele depois vocês dão um tiro pro alto tá tiro? tô brincando a hora que ele fala e dá um tiro pro alto o firme ele já fica assim aí o zói de gato vira pra ele e fala tô brincando tô brincando vou lá e aí o zói de gato sai deixa vocês lá eu quero dar uma piscada pro zói de gato ele não vê porque você piscou você tá do lado que ele não vê eu quero dar tipo assim ó eu vou dar um tiro se precisar tá bom se precisar o dor tá lá vocês agora vocês dois e o firme o firme fala então vamos aí vou apresentar vocês pro Demetrio quer dizer Mr. D Mr. D Mr. D o que é isso? D é o nome dele de quem? Demetrio rapaz 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 aqui é mágico mágico tem nome estranho mágico? não o que é mágico? como que não? o que é mágico o que é mágico? tinha calango mano, olha tinha mágico mas ainda nessa época era considerado meio meio pá assim, tá ligado era um negócio que tava surgindo ainda Não era todo lugar que tinha mágico Porraço, você vai nessa ideia Você vai longe, homem Tem um rapaz que faz um negócio Que ela cai, que eu fiquei cabulado Não, mas tranquilo Vamos lá que eu vou apresentar ele para o Seizei Ele vai conseguir dar Ele vai fazer a volta melhor com o Seizei Ele chama vocês Ele sai andando na frente Vocês seguem ele? A gente pode seguir, pode seguir Eu posso só Chegar perto do Zodigado assim Zodigado até foi embora Foi embora? Foi embora, é verdade Não consegui falar com ele Tudo bem, a gente segue então Tá, vocês seguem o Firmin O Firmin chega na primeira tenda assim Ele chega na porta assim Mr. D Chega lá na Vocês escutam lá de dentro da tenda assim Calma aí, homem Quera aí Tá bom, tô indo Aí ele vai Ele abre a porta assim Opa Ele abre os braços abertos assim Vocês veem um cara Que ele tem cerca ali de seus 30, 40 anos Ele tem um bigode E uma barbicha bem pontuda assim pra baixo Mano, ele Se você não soubesse que existisse mágico Você ia falar que esse cara é um mágico Ele tá vestido com Sobretudo assim De gola alta Roxo Ele tem um terno por baixo De um colete Ele tem uma barba bem pontuda Um chapéu Uma cartolinha assim Esse cara é o estereótipo de mágico Mas ele não é mágico Eu não posso ter essa referência Com o meu coração Não, não Porque você não sabe O que é o mágico Rapaz, esse homem é diferente Mas rapaz, nunca vi um negócio desse não O homem que Tá, ele homem O homem que fez O negócio com as cartas Era tipo ele Vocês trouxeram o Felizardo Pra assistir o meu show hoje Ô firme O firme É, é O Pedro Ele trouxe aí Esses cabras aí Porque eles são de fora Eles queriam conhecer aí Os bastidores e tal Aí o Caiu de paraquedas aqui Mas estamos ansiosos Paraquedas Como é que é? Paraquedas Paraquedas Ele olha pra você assim O que é paraquedas? Rapaz, não sei de onde vem isso Ah, enfim Ih, que doideira, hein Sei lá Às vezes Você não vai Não é de outro circo também, não Café é esse que o Só ligado pra gente Ah, só dei uma dose de cachaça Pra você Eu tô achando que você tá louco Enfim Eu vou adorar apresentar o circo Pra vocês aí Até pra vocês verem Que em breve Vamos tá na Europa, hein Uai, homem Sempre quis ir pro Europa O que que vocês fazem De tão bonzinho pra ir pro Europa? Ah, a pergunta é E ele chega mais perto de você assim O que que nós não faz? Caramba Caramba Vocês vão ver no show, hein Vocês vão tá no show Vem tá no show Óbvio que vamos tá no show Então tá bom Vai ô Mister B? Sim Quem é esse homem besta, hein? Ah, eu vou mostrar pra vocês Agora? Ah, eu vou mostrar Vou mostrar Vou mostrar agora Mas Vocês vão ripiar os cabelos Vocês vão ripiar os cabelos É uma coisa Nunca antes vista Vambora Olha que eu tenho bastante cabelo, hein Mas eu vou guardar Eu vou guardar a surpresa Pro espetáculo também Então tá bom, então Melhor assim Então eu não vou falar muito não Mas eu vou mostrar ele pra vocês Mas eu não vou falar muito Como é que eu achei ele Como é que eu capturei ele Não, tranquilo Sem pergunta Tá certo Tá certo E a vida é essa, homem De cidade em cidade Rodando E vai ganhando a vida desse jeito Ah, já rodei muito essas bandas aí Já rodei muito E não foi fácil Mas enfim Vamos aí conhecer A turma do circo aí Todos são Uns amores Eu costumo chamar ele De meus filhos E ele sai andando assim E falando com vocês Vocês já foram em algum circo antes? Eu acho difícil, hein? E ele fala Fazendo assim Com as mãozinhas assim Ah, eu nem sei direito O que é esse negócio Ah É, uma coisa que tá surgindo agora Mas você vai que piar tudo É mesmo, homem? É Tem Eu costumo dizer que o circo é Tem comida boa, não? Um jantar legal? Comida a gente não tem Vai, homem Comida não tem no espetáculo Por que as pessoas vão lá Então vocês fazem música? Tem, tem Eu diria que é um show de entretenimento O senhor já foi no teatro? Teatro Fui bosta, homem Vocês sabem o que é um teatro Tá Onde as pessoas ficam interpretando um homem? É É quase igual isso aí Mas imagina um cara dando umas pirueta No lugar do palco do teatro Eu gostava do teatro Minha mãe costumava me levar pro teatro Eu gostava bastante do teatro É a minha, mãe? Legal Você vai gostar Você vai gostar Se for o que eu tô pensando Você vai gostar Tá vendo? É Então, mamãe Ele chega na primeira tenda Ele abre assim Vocês veem uma moça de costas A tenda dela Ela é cheia de instrumentos musicais Tem um violão Assim Tem vários desenhos De instrumentos De saxofone Tem várias notas musicais Assim Ela tem A tenda dela em cima Ela é toda personalizada Com uma constelação Então tem estrelas Na parte de cima da tenda Tem uma luazinha Tem muita coisa de música Ela tá em frente Uma mesinha Na hora que O Mr. D abre a cortina Ela tá em frente Uma mesinha Vocês escutam só um Ela faz alguma coisa Na mesa E ela Oi Oi Pois não Ah, é você E o Mr. D chega E fala Opa Vanessa Minha querida Como é que tá Minha flor do meu jardim Minha margarina do circo Como é que você tá Minha filha Aí ela vira pra ele E fala assim Você tava aqui Tem cinco minutos Tem medo Para de ser Idiota Tá pá animado, né O Gaspar Vê o rosto dela Vê, vê Ela tem os cabelos Cacheadinhos assim Ela tem uma roupa Bem arrumadinha Ela tem um cinto Que tem vários Vários Várias bainhas De adagas Assim Não chega a ser uma adaga É como se fosse Um intermediário Entre uma espada curta E uma adaga Sabe Então ela tá com Tá com esse cinto Assim Ela tá meio que Desafivelada Ela ainda não se arrumou Direito Mas ela tem esse cinto Ela tem um coletinho Assim Cabelinho cacheado E ela tem a pele preta Também Eu acho que é essa Calma Eu acho que é essa Acabou de ver a mulher Ah, Horácio Tenta com demais Quero ver como é que você joga Vai pra lá Mano O Mr. D Vira pra trás Assim É o que vocês estão falando Vocês tem que conhecer a Vanessa Com amor de pessoa Uma das donzelas Mais bonitas Que vocês vão ver Na vida dos seis O Horácio dá um passo Pra frente Ele tira O chapéu dele Faz um charme Com o cabelo Assim Mano Você decide A reação da Vanessa Mas ele Tenta sensualizar Pra caralho Ele não tira o óculos Tá na cara do gol Que ele tá sensualizando Tá mano Ele tá Erradaço Assim Ele não Pura pressão Sua Ele foi lá Tirou Não sabia exatamente O que ele tava fazendo Ele tirou assim Ajeitou o cabelo Vanessa né Ela Ela meio que Não tava olhando pra você Fazendo charme Mas depois que você fala Vanessa né Ela olha e fala Ah É E Você é de onde Com essa roupa? Pronto se quiser me levar Vanessa Ô senhor Posso ver? Eu aponto pra um violinho ali Tá Você aponta pra uma violinha Fala Pode Pode ver Eu vou na violinha E começo a fazer uns acordezinhos Assim no cantinho Meio que de costas Peguei o violão O violão tava no alto Peguei o violão Fiquei de costas Fazendo uns acordezinhos Tá Ela olha pra você Fazendo uns acordes assim Ela fica olhando pra você Um tempo Ela vira e fala Demetri Por que você trouxe eles aqui? Você sabe que eu tô Eu tô me preparando Pro espetáculo De novo Desculpa amanhã Devolvo o violão Peço perdão pelo meu pai Aí viu Vanessa Esse homem aí é É estranho mesmo Não Tá Tá tudo bem É só Sei lá Eu tava Eu te avisei que eu ia me arrumar E o Mr. D fala Desculpa minha margarida Eu achei que você gostava De se apresentar pros estrangeiros Até porque o nosso circo Não vai chegar na Europa De qualquer jeito E ele faz assim No narizinho dela Assim ó Na pompinha É E ela só tipo Faz assim Dá pra ver que ela não tá curtindo? É Ela não tá curtindo Ela tá meio impaciente Alguma coisa tá Tormentando ela E ele fala Então eu vou fazer o seguinte Eu vou apresentar eles Pro Tec e pro Tico Porque as vezes Eles tão com humor melhor Tipo assim Eu quero Meio que deixar ele saindo Só pra perguntar a fita pra ela Meio que ninguém pode ver Dá pra fazer? Tá bom O Mr. D Posso perceber que ela tá meio atormentada Nem pra eu ouvir? Você tá falando? Você quer só conversar? Quero só ser o simpatia E perguntar por que ela tá atormentada O Mr. D sai assim E ele fala Então me acompanha meus companheiros Ele passa pela cortina da tenda Vocês ficam lá? Ele sai da tenda Ele fala Então me acompanha meus companheiros Vanessa Vai se preparando direitinho Hoje o show vai pegar fogo E ele sai Ah eu vou andando aí pra trás Assim Coloco o chapéu de volta E vou Em direção ao Mr. D O que que me atormenta? Eu falo calminha Como assim? O que que me atormenta? Tá parecendo assustado com alguma coisa? Esse rapaz Feliz demais Gente feliz desse jeito aí Não parece que não tá entendendo Como é que eu tô falando Vem Horácio Não, não Ah vai homem Sei lá Tá tudo certo Eu só Sei lá Não tem porque eu ficar conversando com o estrangeiro Vai lá E aí ela vira de costas Aí eu pego o chapéu e cumprimento Ela e sai Tá Ela vira de costas Você percebe que ela dá uma olhadinha Meio de canto de olho pra você assim Da mesma forma que ela olhou Quando você tava tocando o violão Perceba a sua ajuda não Deixa que eu me arrumo sozinho Vambora Amanhã parece que tá atrapalhado pra alguma coisa Ok Vocês saem Vocês saem da tenda dela assim E aí o Mr. D Já tá um pouco mais à frente Em frente de outra tenda assim Fazendo assim ó Vem Vem cá Histórias de meu pai cabra Ah não sei Fiquei nervoso Desculpa Melhor essa estática susta Não vai arrumar ninguém pra você não viu Vou arrumar Já arrumei várias Vamos focar no que interessa no momento Vamos lá seguir o tal do Vamos Qual é o nome do homem Mr. D Mr. D Um vingado e um violão Qual que é a melhor combinação de duas coisas que vocês conhecem na vida de você Nada melhor que um homem e um cavalo Fumar um paeira enquanto eu faço o número 2 senhor Número 2? Ah eu amo essa sensação Como você vai fazer o número 2? No papel? Cocô Cocô? Eu não sabia que chamava o número 2 não Gostei do C Gostou né? Gostei Ai ai que peça Número 1 não preciso falar qual que é né? Preciso É o xixi O xixi Entendi Entendi Número 1 xixi Dois cocô Anotado E ele faz assim Pra você assim ó Continuar assim Daqui a pouco você tá no circo Bom Vocês podem achar que essas coisas elas Vocês podem achar que essas coisas se completam Mas é porque vocês não conheceram meus trapezistas Olha só O que que tá com o canadone? Meus trapezistas Trapézio É uma manobra no circo Vocês vão ver no show Vocês vão tá no espetáculo né? Ele pergunta de novo Vamos Vamos Então tá down Ele dá uma arrumada no bigode assim Teco Tico Bom dia Ele abre a cortina da tramação Tenda assim Vocês veem dois caras Com um shortinho bem curto assim Uma regata branca Meio encardida Tem umas manchas estranhas Tipo de De sujeira Às vezes De bebida Mancha de bebida assim Tem um deles Tá sentado Num canto assim E o outro tá Despedindo de uma De uma mulher assim Tem uma outra cortina Que abre na parte de trás da tenda E ele tá despedindo E fala Falando assim Ah não vai me esquecer de De falar comigo depois do show hein E aí a moça fala Tá bom Tá bom É Eu posso esperar Vá aqui fora se você quiser Eu dou um chutinho no pé do Gaspar Quer apostar Quanto que ela vai fugir Não sei Aí ele fala Vai lá Vai lá Aí ela sai assim Ele só tipo Tá ligado Dá uma Aí ele vir assim E aí Demetrio O que você tá arrumando? Opa Gente nova O Tarion Horácio Gaspar Bom Eu sou o Teco Aquele ali ó No cantinho Aí ele aponta pro Rapaz que tá sentado assim Ele só faz assim Ele tá sentado com as pernas cruzadas No canto Só faz assim Ele fala Aquele ali é o Tico A gente é os trapezistas do circo Não sei se o E aí o Mr. D fala Eu já falei pra ele Claro que eu falei Como que eu não ia falar Eu sou anfitrião E ele é como o cavanhaque dele assim É Enfim É isso aí A gente é os trapezistas E O Teco dá uma olhada pro Tico assim O Tico só dá uma olhada Pra cima assim Meio Tipo Preocupado E O Teco vira de volta A gente tá se preparando agora É Se vocês Quiser chegar Daqui a pouquinho Opa Fica desse jeito Fica desse jeito A tenda Tá Vocês dão uma olhada na tenda assim Vocês veem várias coisas É Como por exemplo Sela de cavalo É Tem umas esporas Várias esporas Conseguem ver tipo É Uns machados assim Em alguns lugares Mas tem uma mesa Do lado de vocês Assim vocês veem Várias Várias coisas nessa mesa Assim De Tipo Papel de 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 arma Tipo Com desenho de arma Tá ligado Essas coisas E Tem vários papéis jogados na mesa E também tem Um vazinho de flor Nessa mesa Um vazinho de flor Uma margaridinha E uma dama da noite Eu quero comentar com o Gaspar Ai ó Segunda Aquele rapaz no canto lá Tá parecendo que tá encabrado Igual outra mulher Segunda pessoa nesse lugar aqui Que tá de cara mal feita Tô achando estranho Também Você fala esse voz alta? Não Eu quis dizer pra ele Não quis dançar na cara do gol não Tá Não Mas o É que vocês estavam na tenda O Teco ouviu E ele falou Não Mas Tá tranquilo Ele é assim mesmo É Ele Às vezes ele fica Ansioso pro show Ou alguma coisa assim Mas Mas tá tudo certo Ele é Gente fina Gente é gente fina Eu espero que vocês curtam o show Aí vocês vão ficar pra ver o show Vamos sim Vamos ficar Vamos ficar Você é o Teco né? Sou o Teco Você tá vendo aqui tem Ele tem um baita bigode assim Ó penteadinho A gente tá vendo essa bagunça aqui Com todo respeito Bagunça organizada né Tá vendo essa bagunça aqui Cheia de coisa Mas não chamou atenção essa florzinha aqui O que que Ele olha assim pra mesa Tem alguns papéis ali Ele só tipo Ah E ele mexe os papéis assim Como se ele estivesse tentando Sei lá Esconder alguma coisa Isso aí faz palco do espetáculo? É roteiro? Ah É Zé Exatamente Ah Bom demais Tô ansioso A gente tem um roteiro pra seguir Não queria que vocês pegassem nenhum Ah tranquilo Só um olhado pro Gaspar Assim ó Mais sério Sabe? Dando a entender que ele escondeu a fita Não Não mas essa Essa flor aí Eu ganhei de uma Uma Dengosa Vanessa? É Vanessa? Não não Vanessa não Vanessa ela Ela é uma pessoa meio difícil de lidar Você conhece a Vanessa? Claro que conheço Ela é do meu circo Aí o Mr. D fala Do meu circo né? Qual que é a coisa que ela mais gosta? Ah Acho que Se pudesse agradar ela O que que você faria? Hum Boa pergunta Ela é meio difícil Mas Eu acho que ela se derrete Por Quem Faz uma serenata pra ela Vai ó Vocês não viram? Vocês chegaram aí lá na tenda dela? Conheceu ela Mas ela não tava muito boa não Tava com um cara de atrapalhado Olha o Tico ali no campo Ah mas é Ela é meio difícil de lidar Enfim Tem mais gente pra vocês conhecerem? É Vocês perceberam que na hora que o Teco falou da 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 Dengosa O Tico ele meio que deu uma Tipo levantou um ponto Com a cabeça assim E aí ele fala Gente por favor Não queria incomodar vocês Mas a gente Tem que conversar sobre o Nosso número Vocês puderem Deixar a gente ficar um pouco sozinho Por favor? Dispor Eu começo aí Aí o Teco tava na frente e fala É Então até mais hein Continua aí Até o show Espero que vocês curtam Tá Eu quero virar pro Horácio Falar assim ó Horácio Tô me fazendo de bobo aqui Mas tem coisa que eu penso O que tá acontecendo Tá Aquele rapaz Ele fingiu mal demais Que esse papel Atrapalhar na mesa Exatamente Quem olhou a mesa Eu olhei Eu chamei a atenção da flor Tá É você mandou a atenção da flor Manda um teste pra mim Eu devia ter pedido antes Mas vou pedir agora Faz um teste pra mim De intelecto Intelecto Puta Puta É um D6 né? Melhor Melhor Faz um de exploração Exploração É um D6? É um D6 Estouramos Vambora filha da puta Cinco Você Mano Você percebeu Que no meio Daquele mundo velho de foia Tinha Um desenho Tipo um desenho Bem realista De um cara bem forte Tipo É um cara bem forte Assim E tipo Você conseguia ver Nuanças dos músculos dele Assim Tipo Fazendo poses Assim Tá ligado? Uhum Com uma sunguinha Bem fininha Assim É Horácio Eu posso parecer bobo Mas enquanto o homem Tava Tirando O roteiro Dele ali Tinha umas fotos De um homem meio estranho Ali E posso tá errado Longe de mim Saber de alguma coisa Aí eu pego o cartel Assim do meu bolso Fala Pra ponto Pro Homem besta Uai mano Que tal de homem besta aí? Acho que esse homem besta Vai dar um trabalho Nessa cidade aqui Eu tô percebendo Que tem alguma coisa estranha Mas eu tô conseguindo Identificar o que que é Ó Aquele tal Aquele tal de misteria Ela tava feliz demais Pro meu gosto Então Vamos continuar Nosso plano de espírito de bobo aqui Vamos ver a turma do Mr. V E aí vamos ver O que a gente consegue achar Mas fica mais esperto na sala Vamos comigo Dá um paeiro pra ele É assim do paeiro Quer o fogo? Quero por favor Então Vamos pro próximo O Mr. V Fala pra vocês Ô homem Legal minha turma né Ô Depois deu trabalho Pra eu achar essa galera Não São bons demais Queria agradecer Queria agradecer Quero agradecer pela oportunidade Porque eu nunca tinha visto Um treino desse ano Ah que isso Quanto mais gente Amando o circo Eu consegui juntar Melhor pra nós Mais um passo perto da Europa É não? É Ai homem Importante Onde você tirou toda essa felicidade aí Ô Nunca vi um homem tão feliz na minha vida Queria ser assim Nunca vi um homem feliz Nunca Nunca foi num bar A noite É que a vida por lá de cá De um jeito diferente O andar da carruagem Aqui é um pouco mais devagar Ah Sei lá Como eu tô aqui agora Vamos fazer o show É uma coisa que eu gosto demais Esse circo Nasceu do nada E ele olha assim Pra tenda gigante E fala Era só eu Uma época Era só eu Uma pessoa E eu tinha esse sonho E É sempre emocionante pra mim Olhar pra isso agora E ver O tamanho que tá a tenda Todas essas tendas Ele aponta Pras tendas Que vocês já visitaram E mais algumas que ainda não E ver Essa família Que a gente construiu É uma família A gente construiu isso aqui Do nada E Não sei Acho que a maneira que Isso afloresce em mim É No meu sorriso Sei lá Acho que eu sou muito grato Por tudo isso que aconteceu Eu consigo perceber Honestidade nisso Eu consigo perceber Um pouco de superficial Faz um Mano Um teste de Ah O intelecto Eu posso fazer também? Três Três Dois Você tem nada de intelecto? Não tem um Três Três Você não tem nada de intelecto? Tem um Tem um intelecto Eu somou Somei Pode fazer também Eu faço também? Um Um Mano Parece bem verossímil pra vocês Parece que ele tá sendo honesto Vocês veem os olhos dele Até marejados Quando ele fala Bom Continua assim Felicidade é tudo É Estamos buscando né É Mas Eu vou estar bem mais feliz Lá na Europa Vai homem Tomara que você chegue nessa tarde da Europa Tomara Enfim Vamos pro próximo Pro próximo vocês vão adorar Principalmente o engraçadinho O Z Eu sou engraçadinho? É Número um e número dois Ele chama vocês assim Ele sai na frente Então vamos pro próximo Vocês vão gostar desse cara É Vocês chegam assim Na tenda E ele faz assim pra vocês Pra vocês entrarem primeiro Tá Vocês entram na tenda? Eu entro Vocês entram na tenda Vocês veem um cara Um cara Tipo A tenda completamente vazia Não tem nada na tenda Nada Tipo É grama e a parede Ele tá tipo Sentado no chão assim No canto Tipo de costas pra vocês E vocês escutam ele assim É um portão não Não ele é Vocês veem tipo As costas dele Ele é bem magrelinho assim Ele tem um cabelo Meio arrepiado Ele tem as roupas Meio De qualquer jeito Meio rasgada assim E ele tá lá Aí o Mr. D chega e fala Opa Voldão É o Voldo o nome dele E aí na hora que ele fala isso O Voldo Que é o cara que tá lá Ele vira de costas assim Olha pra vocês Boa tarde Boa tarde Como é que é o nome de vocês? Horácio Gaspar Prazer homem Prazer Prazer Eu sou o Voldo Voldo? É E o que você faz? Todo mundo é feliz Na hora que você pergunta O que você faz Você percebe que ele tá tipo Com Um Umas linhas embaixo do olho Assim Ele tem tipo uma linha aqui embaixo Uma linha do outro Uma linha em cima Uma linha do outro lado E ele tá com Lá no chão Onde ele tava sentado Tinha uns potinhos com tinta Ele tá pintando o rosto dele Você percebe que ele tá Fazendo uma maquiagem E o Mr. D fala Esse cara é um dos caras Mais engraçados Que vocês vão ver Ele é o nosso palhaço E ele fala Puta eu dou um sorrisinho Pra dizer que eu dei mano Não quis sorrir Não foi genuíno Eu fico desconfortável É mano Foi demais Horácio Ele olha e fala assim Pera aí Que que é isso aqui no chão Aí ele agacha E a calça dele rasga Aí ele olha pro cês assim Puta eu dei risada Você deu risada? Horácio deu risada? Tá bom Aí a hora que você dá risada O Mr. D vira e fala Tá vendo? Esse é um dos caras Mais engraçados de todos Aí o Voldo Na hora que ele tá lá assim Com as calças rasgadas Ele olha pro lado assim Lá junto com perto das tintas dele Tinha uma frigideira Ele olha pra frigideira E ele fica meio sério Ele olha pra vocês Ele corre até a frigideira Pega a frigideira Ele vai pra cima de você Fingindo que vai bater O que que você faz? Puta mas o quão perto eu percebo Ah ele vai rapidinho E vai com a frigideira Pra bater no C Em cima dele? Em cima do Horácio Puta eu 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 continuo Não eu fico Eu não reajo Tá ligado? Eu tô do jeito que eu tava Você não reage? Não Não vou tentar me defender não Mano ele levanta a frigideira assim Ele vai dar um golpe Você fecha o olho Achando que ele realmente vai bater Eu não posso fazer nada? Você quer fazer alguma coisa? Eu queria empurrar ele Empurrar ele? É Faz um teste de Agilidade Quando eu vejo que ele vai pra cima do Do Horácio Eu já Tá bom Quero proteger o Horácio Seis Seisão? Seis com mais dois Derrubou no chão Ok mano Você assim que você percebe Vou matar o palhado Assim que você percebe essa Essa ameaça Você vai pra cima do 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 voo E dá um empurrão nele assim Não muito forte Mas ele Ele Ai Ai Foi mal Desculpa Desculpa É porque É uma parte do número Eu faço assim Ai ele faz a cabeça dele assim Pum Ele não bate Ele só faz tipo Pum Vai Gaspar Atrapalhou o número do meu pai Não Era brincadeira Fiquei assustado aqui Nunca vi um negócio desse ano Era brincadeira Até porque homem Se você fala alguma coisa Eu coloco a mão no couro Assim Ele vai Ele faz Ele solta a frigideira Ele faz assim Eu faço pra ele Ele sai Ele vai Ele vai pro canto da tela Assim Sai Demetro Sai Sai daqui E o Demetro fala Tá bom Tá bom Gente Vamos sair daqui Ele Vamos Vamos O voo dele é Ele é diferente Ele vai empurrando vocês Tá bom Tá bom E aí o Mister dele lá fora Ele fala Então Você perguntou Do Homem Besta Vocês querem conhecer o Homem Besta? Ai homem Tá escrito até nesse cartaz aqui Que o Pedro mostrou pra nós Qual que eu quero ver Tá certo Vocês Não precisa chegar muito perto Fica meio de longe Ai homem Não vai ter brincadeira boba Igual desse outro rapaz aí não 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 vai ter Inclusive peço perdão aí Não Não sabia o que ele ia fazer Não Agiu certo Não Agiu certo mesmo Porque as vezes Nem a gente aqui do circo Consegue prever O que esse cara vai fazer É perigoso isso aí Mas a criançada adora ele Mas eu tô começando a entender O que que é esse tal de circo Tá entendendo? Tô entendendo Vamos Vai palhaçar Todo mundo é feliz Depois que você ver Você vai gostar Tá bom Enfim Vamos lá conhecer o Homem Besta Não chega muito perto Pode ser que ele Sei lá Borda Então Só não fica muito perto Pode deixar Eu dou uma suspeitada Ele Agora parece que vocês foram Em praticamente todas as tendas Importantes assim Tá Ele leva vocês pra Pra um lugar mais afastado Dos bastidores Onde tem Uma Uma Umas caixas Tem uns barris Assim também Tem umas carroças Estacionadas É ali onde tá É como se fosse o depósito Tipo De onde eles deixam os barris Com as coisas E deixam lá Tá No caminho Eu só quero pedir pro Horácio Chegar no Horácio E falar assim Horácio Presta atenção agora Quando a gente entrar nessa Pena desse homem Tenta prestar atenção Em qualquer coisa Horácio Faz com os bigodes Vamos ver se a gente acha Alguma coisa Isso aí tá estranho É foi a resposta Tá ligado Demorou Ele vai andando assim Ele chega perto De umas caixas Que tem um pano em cima E ele O mister dele Ele faz assim Pra vocês pararem de andar Vocês param? A gente para Eu paro Paro Ok Ele para Vocês param assim Ele fala assim E aí Vocês estão ouvindo O rosnado dele? Uai ó Vocês não escutam nada Nada Dica de nada Tamo Vocês escutam o passarinho Voando Vocês não estão escutando O rosnado dele? Tamo Sim É Tô com medo hein Mas pode ficar tranquilo hein Eu capturei ele E ele tá Sob meus cuidados Ele vai chegando Mas pode ficar dessa distância aí Ele fala pra vocês Ele vai chegando Perto assim De umas caixas De umas caixas Que estão tampadas Com um pano Bem grande assim Ele pega o pano Ele olha pra vocês Conheçam O homem besta Ele tira o pano assim E vocês veem um cara Tipo Em posição meio fetal Assim Com correntes nas mãos É Ele é um cara bem grande Ele tem ali tipo Um em 94 Um cabelo castanho Penteado pra trás Ele tá com a cabeça baixa Assim Acorrentado Numa posição fetal Com umas roupas bem Tipo uns trapos velhos e tal Vou pedir pro Cauêzão Chegar E falar Como é que é O homem besta Vamos embora Vamos embora Vamos embora Como é que é O homem besta Cauêzão Homem besta Um homem alto Como o próprio mestre disse Um metro noventa e quatro Mais ou menos Cheio de cicatriz Claramente chuteado Acho que a impressão Que passa Quando você vê A primeira vista Assim meio indefeso Algemado É de uma figura Que dá dó Antes de dar medo Mas dá medo depois Mas dá dó antes Fala Caralho Esse bicho aí Tá passando poucas e boas Eu acho que De tudo que vocês viram Até agora O homem besta É o que causa Impressão ruim mesmo Entendeu Esse tal de Demetrius aí Tá Até então Porra O negócio parecia Tá legalzinho Mas o homem besta Acho que passa Até uma bad vibe Caralho Isso pra vocês Talvez seja um negócio Muito novo Um homem acorrentado Só porque ele é grandalhão Ele tá lá acorrentado Claramente Sendo explorado Fudido E é feio O bicho Tá Com cara de Poucos amigos E de pouco intelecto Também sabe Uma figura Daquele de olhar distante É isso Vocês chegam perto A hora que vocês veem Que é só um cara Acorrentado Vocês se aproximam Um pouco No que eles se aproximam O homem besta Ele levanta um pouco O rosto E ele acha Meio difícil De enxergar Por causa da luz do sol Por causa do pano Que tava tampando Ele tenta colocar As mãos um pouco Mais pra cima Depois que ele levanta O rosto Vocês veem Que o rosto dele É realmente bem Diferente Ele tem um olho Um pouco maior Para colocar em referência Ele tem similaridade Com o Quasimodo Do Corcundo de Notre Dame Tá Mas eu quero fazer Uma parada Truta A hora que eu vejo O que o Horácio vê O Horácio vê Uma situação Na qual um ser humano Tá sendo tratado De uma forma Na qual não condiz O que o Horácio acredita Sim Mas você tem que lembrar Que ele é um ser humano Você nunca viu alguém assim A gente nunca viu Um cara tão grande Você nunca viu Um cara tão grande E com essa aparência Com essa aura Diferente que ele traz Mas a gente escolhe As nossas emoções Sobre ele Ou Vocês escolhem Mas vocês tem que lembrar Que tipo assim Vocês estão em um mundo Em que isso é uma novidade Tá ligado Tá Tipo isso é um bagulho Que se alguém chegasse E falasse pra vocês Mano esse aqui É um cara que veio Do diabo Vocês iam tipo Cogitar essa possibilidade Tá ligado Tá bom A qual distância Que a gente tá dele Vocês estão a tipo Uns dois metros Da gaiola Da jaula que ele tá Na jaula dele Inclusive tem tipo Uns livrinhos No canto assim Abertos assim Tem tipo uns Dois, três livros Assim no cantinho Tá Eu chego no Horacinho Braço Fica esperto Nunca vi um negócio Desse tamanho Mas eu acho Que a felicidade Desse circo É feliz Por causa da dor Desse Vamos ver Que a gente consegue Isso não tá certo Não Isso tá certo Não Fica esperto Aí o Mr. D Posso conversar Com ele não Você chama o Mr. D Ele meio que ignora você Porque ele tá olhando Pra jaula Ele dá uma cutucada Assim nas gradas E fala Vai homem besta Ruge Ruge Tô brincando Não ruge Guarda Puxou Grandalhão Ele vira pra vocês Assim Esse é o homem besta Terrível né Assim ó Ele não é terrível Olha lá Mas ele ruge Nossa Vocês tem que ver O circo inteiro treme O chão treme Mas se cortar a sangra Igual nós Ele olha assim Pro homem besta É Acredito que sim Ele sabe ler também Que eu tô vendo ali É A Vanessa Ensinou ele A ler umas palavras Concordo que eu sei Que ele é um homem feio Nossa Feio Feio Apelido Mas essa sua felicidade É refletida nesse homem Não A minha felicidade A criançada adora ele Vocês tem que ver Quando ele ruge A criançada fica E aí depois Eles ficam Nossa Porque o homem besta Passou o meu comando Do circo do sol Tipo Eu consigo perceber Que ele tá com sede Uma fita assim Uma parada Eu quero meio que Chegar nele Com meu cantil E dar Eu tenho uísque Eu ia dar um gole de uísque Pra ele Sei lá Tá Você vai se aproximar Não Eu tô em choque Eu vi que é um cara feio Mas eu percebi Que é um ser Do mesmo jeito que eu sou Tá ligado Mas é um ser feio Tá E eu percebi Que é um ser humano Eu dei uma moral Eu quero tipo Caguei se o cara tá ruim Tipo Ignorei o Mr. D E quero chegar no cara E dar o cantil Pro homem assim Certo Você vê o Horácio Estendendo um cantil Pra você Eu quero olhar pro Demetrius e falar Mr. D Eu vou entrar Daqui a pouco no palco Posso Posso aceitar isso aqui O Mr. D Ele Ele dá uma Suspirada assim Ele vira e fala Não Não Homem besta Você acabou de tomar água Você acabou de almoçar Obrigado 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 Deixa ele aí Ele tá se preparando Pro número dele Assim como os outros Integrantes do circo Ele também tá no momento De preparação Né meus companheiros Tá bem mesmo Tô bem Tô bem Saudável Puta Eu dou um olhar Eu dou um olhar Dentro do Eu quero Eu quero Me aproximar dele Meio que me ajoelhar Assim Tirar Primeira vez Tirar o chapéu Tirar o óculos E encarar ele Assim Na hora que ele tira o óculos Você vê que o Gaspar Ele tem o olho Esquerdo dele Todo embranquiçado O olho esquerdo dele Tem alguma cicatriz Ou é só o olho branco É o olho branco Não tem cicatriz É o olho branco Eu quero olhar pra ele Ficar olhando assim Tá bem mesmo Eu acho que Eu vou ficar olhando Nervosamente Pro Demetrius Ele percebe Ele Dá um chutinho na bota Sua assim Vão lá acompanhar o show Ele pega o chapéu É verdade É isso que eu ia falar agora Pode deixar Eu vou Eu vou deixar o Homem Besta Aí Dar uma vortinha Ele gosta de dar uma passeada Às vezes E aí a gente já vai pro show Mas você pode ficar tranquilo Viu Porque Cuida dele Igual eu falei gente O Circo do Sol É uma família Ele fala isso Olhando pro Homem Besta Posso fazer uma coisa? Pode Eu quero tentar Dropar meu canivete Na 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 Que é na Miúda? É Eu pensei nisso também Mas eu falei O quão o Mr. D Tá vendo Tá ligado? Mano Você vai ter que fazer Pra mim Um teste De agilidade Agilidade? É 4 com 2 de agilidade 6 6? Você Você consegue Dropar assim O O Canivete Assim O que você faz? Discretamente Se eu tô vendo O canivete Caindo no chão Do jeito que eu acho Que é seguro De tentar De repente Colocar um pé em cima Alguma coisa Assim eu gostaria Lógico Com muito medo Do Demetro Mas Tá Na hora que você Solta o canivete Pim A lâmina Pega na jaula E faz um barulho Mas O Homem besta Ele pega Ele mexe as correntes Dele assim E já consegue esconder O Mr. D até olha Assim na hora que ele escuta O primeiro Pim Ele até olha Assim mas Depois ele percebe Que pode ter sido As correntes Me assustou aqui Afasta dele Ele falei Que ele pode morder Eu sei Susto Não morde ele não Homem besta Desculpa Sou Demetro Isso não é minha intenção Atrapalhar nenhum De vocês Espero que Curta muito o show Obrigado pela presença Tá vendo Ele tá bem Podem ir pra lá Gente Vai lá Quantas horas Ele olha assim Pro sol Daqui uma horinha Tá começando o show Se vocês quiserem Ir preparando Lá Pegar os melhores Assentos Pode ir lá Obrigado Então vamos Horácio Obrigado Então vai lá Vamos preparar pro show Obrigado pelo tratamento Obrigado pela tour aí Que isso Valeu E parabéns aí Ajeita a calça Chapéu Sigo viagem Em direção aos Aos assentos Beleza Vocês vão Na real que eu tô vendo Alguma coisa Alguma tipo Algo que eu possa Pegar um petisquinho Pra comer uma fita Não Vocês vêem Tipo Vocês veem que Que as pessoas Ainda estão nas tendas ainda Mas parece que o Teco e o Tico Eles foram sei lá Dar uma volta por aí Então A tenda deles está vazia Fora isso Não tem nada mais rolando É gente carregando Caixa O Horácio não viu Outro pano na faca Não Não viu Então a gente Está voltando Vocês estão voltando Vocês estão saindo Da parte de trás do circo E vocês vão dar a volta Pra ir pra frente do circo Vocês querem fazer alguma coisa Eu quero ir conversando com ele Tá bom Eu falo Horácio Não sei se você teve O mesmo sentimento que eu Mas coisa ruim Aqui vai acontecer Olha só Eu não sei se eu concordo Com esse tipo de coisa Ganhar dinheiro honestamente Tá certo Agora pegar outro ser Pra usar pra ser o seu dinheiro Não sei se isso é certo não Eu sabia que tem alguma coisa extra Aquele tal de Tico e Teco Lá também Estava incomodado Com aquele papel cabuloso Eu achei tudo estranho Eu achei tudo estranho Mas olha Horácio Preciso te contar uma coisa Vai olha Fala comigo Posso ter arriscado muito Mas você teve o mesmo sentimento Que eu aqui né Tive homem Tive sim Aquele rapaz ali Que tá precisando de ajuda Esse tal de mestre dele Mas no fim das contas Não sei se é um homem bom não Eu fiz totalmente cagado Mas eu fiz uma coisa Enquanto eu Você tava Extraindo Demetrio ali Eu dropei meu canivete Pro homem Se ele conseguir fugir dali Pelo menos ele vai ser grato por nós Ele não vai fazer nada Eu arrisquei mas Eu já apanhei muito na minha vida E eu sei como é que apanhei Agiu de boa fé Não tive coragem de fazer isso Naquele momento Por causa daquele homem lá Não sei qual que é dele Bom Agiu de boa fé Vamos ver Mas assim ó Aqueles papéis lá Aqueles molecadas lá Tem um problema aqui Eu não sei se esse problema Vai virar trabalho Mas assim O negócio é o seguinte Eu não sou inteligente Pra descobrir Decifrar O que tá acontecendo Qualquer coisa a gente resolve na bala Mas acho que a gente fez O que a gente conseguiu aqui Na bala não me garanta Você sabe que eu também Posso ajudar Eu dou um sorrisinho Tá bom Tá bom Ok Agora que a gente tem mais um jogador na mesa Deixa eu entregar a ficha né Porque o que é de um jogador de RPG Sem uma ficha Um bloquinho também Posso ver A gente pode ver o personagem dele Pode Pode ver Ah mas falei a ficha né Tá bom Vocês querem fazer mais alguma coisa A conversa que eu queria ter com o Horácio era essa Querem ir pra frente do circo Já vão entrar Já tá na hora do circo já Mano Vocês dão uma volta Pra entrar no circo Você convenientemente Vê os olhos de gato chegando assim Falando Opa Aí ele chega assim e fala E aí Como é que foi Eu conversei com o xerife Parece que tá rolando um negócio Mas ele não sabe muito bem também O que que é Ele falou pra gente conversar Com outro rapaz Mas Aí ele olha assim Lá pra dentro do circo Aí ele fala Parece que vai começar daqui a pouco Não vai não Homem Não sei o que que você arrumou do lado seu Mas pra cá tá rolando um negócio Que a gente não sabe o que que é Comozinho Esse tal de circo aí Tá fazendo umas coisas Que eu não sei se eu concordo muito Esse tal de circo Esse negócio aí A gente viu umas coisas aí Que não era pra ter visto Eu vi umas coisas aí Que eu acho que não condiz com o que eu acredito não Às vezes o preço que não é pago Por ter óleo É grande né Assim homem Quer dizer Eu que o diga E ele faz assim E ele faz assim Pra tapar o olho dele Aí homem Olha Esses caras parecem Eu sei que eles tem cavalo né O do circo Sabe Tem cavalo Olha homem Esses caras parecem Tem umas éguas boas lá pra trás Pra tranca marchadora Vamos assistir Entra né Entra no jogo desses caras aí Mas eu não sei se Eu não tô entendendo Esse criar causa Que vocês Não A gente achou Abre os olhos e enxerga Não tá certo as coisas Que tá acontecendo aí Eu pego Pera aí Abri os olhos Você tá fazendo hora Com a minha cara Com duas Eu não dou risada Oração da risada Olha não tô não Parece que tá acontecendo Um negócio sério É porque eu tenho Só um olho Entendeu Peço perdão Não fiz graça com o senhor não Tranquilo Eu pego O cartaz do meu bolso Assim Ele tá todo amassado Assim Eu desamasso Mostro o homem besta A gente viu o homem besta Esse homem aqui Tá sofrendo lá dentro Essa felicidade Toda aqui desse ciclo Tá estranho demais É um homem feio Concordo que é um homem feio Um homem gigantesco Você nunca viu um homem Tão grande na sua vida Mas é um homem É um cabro igual nós Sabe ler Parecia tá assustado E parece que esse tal de Demetrio Demetrio aí Tá vendendo uma coisa Que eu não sei se é verdade Não Alguma coisa tá estranha Fica pronto Talvez ainda vai Ter que dar tiro hoje Eu não gaguejo Gaguejei só eu Ele Ele ficou olhando Pra vocês assim Eu tô entendendo Na hora que vocês estão Fala Abre o zóio Abre o zóio Eu só tenho um Ele vai entrando Abre essa bosta Ele vai entrando Dentro do circo E vocês Acompanham ele? Pra dentro Do 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 espetáculo Sim Ah sim A gente acompanha Eu acompanho Eu vou Eu vou Eu vou mais devagar Eu quero chegar Um pouco depois deles Tá bom Vou bem devagar Vocês Vocês entram lá É Ainda dá pra ver Pessoas entrando É possível ver Algumas moças Tipo Umas donzelas Né Umas senhoras Senhoritas Com seus filhos E tal Alguns jovens Interessados também Uns velhos bêbados Todos estão ali Andando Procurando um lugar Pra sentar Porque o show Tá prestes a começar É Enquanto as pessoas Se acomodam assim Passam uma meia hora Que vocês estão lá Vocês querem fazer Alguma coisa Nesse intervalo de tempo? Então Nessa meia hora Que passou Tico e Teco Tá fora? Você não sabe Você não sabe Eles estão no backstage Eles estão nos bastidores Vocês viram A hora que vocês passaram Na primeira vez A tenda tava vazia Agora talvez não esteja Quero meter um louco Eu fiquei meio atrás Eu quero meio que passar Na frente da tenda Do Tico e Teco Ok Tô fumando cigarrinho Paisana Paisana Os ói de gato E o Gaspar Entram no circo E sentam num lugar Nessa que eles entram Segunda passada Olho pra um lado Olho pro outro Vou caminho Não demonstro nada Tô frio Um abraço Dá a volta de novo Lá pros bastidores do circo Você vê as mesmas tendas Um monte de gente lá Assim Você vê até o firme O firme passa pra você Assim Opa E aí primo Você conheceu lá O Demetri Mostrou tudo aí Pra você direitinho? Moçou Coisa boa Estamos aguardando o espetáculo Não Mas já vai começar Você pode Aqui agora Já não tem mais nada acontecendo Você pode dar Volta E aí você Procura lá um lugar Pra você sentar Daqui a pouco Tá começando O pessoal Tá terminando De finalizar aqui Pode deixar Obrigado Já tô voltando pra lá Tá bom Tá bom Ele tá levando Tipo um carrinho de mão Assim Ele sai levando Um carrinho de mão O que você faz? Eu não vejo a tenda Do Tic Teco ainda A tenda tá lá Sem ninguém Você quer passar na frente? Quer passar na frente Você passa na frente E você Você meio que Tá vazio A tenda Eu entro de careta De curioso Vejo os negócios Quero Ah, vou usar no show Isso aqui Tô fumando cigarrinho Dou um gole No Ok, ok Na cachaça É Você dá uma olhada assim Você espera pra ver Uma marcha Uma brecha Pra ver Não tem ninguém olhando É, eu quero ser discreto Tá, e aí você vai E entra dentro Da tenda do Tic Teco Teco e Tico Na verdade Tá O que você faz na Teca Na Teca Na tenda do Teco e do Tico Eu consigo ver Que aquela parada Que ele deu uma cobertada Eu quero meio que O meu foco é aquela parada Tá, você vai na mesa Onde tem vários papéis espalhados Você vê aquelas mesmas coisas Sela de cavalo Espora Desenho de arma Pra tudo quanto é lado A florzinha no canto E você mexe os papéis Assim pro lado Você vê Uma revista de fisiculturismo Fisiculturismo? É Não, eu quero pegar a revista Quero dar uma folhada Você dá uma folhada Você vê um monte de fisiculturista É tipo Só uns caras com uma tanguinha Assim bem pequena Fazendo aquelas poses Assim, tá ligado? Tipo De fisiculturista mesmo Fazendo poses Várias poses E é só isso É uma revista de fisiculturismo Eu posso fazer uma associação Da referência deles ao Homem besta ou não? Nada a ver? Vai de você Tá bom Puta, eu quero procurar Alguma coisa que não devia Tá ali, cara Não sei Mano, você dá uma olhada Assim Além da revista Você vê só tipo Coisas de Jornais De notícias Assim Nada que desconfie Nada que me desconfie Não, você vê O que você achou Que podia ser alguma coisa Na verdade Era só uma revista De fisiculturismo Era só Caras musculosos Tá bom Eu volto então E eu quero sentar Com a rapaziada Você dá uma outra olhada lá Você dá um louco De boinho E aí você vai Dá a volta de novo Entra no circo Enquanto ele tá fazendo isso Eu posso conversar Com o Zó de Gato? Pode Ex-Zó de Gato Tá se conhecendo agora O Zó de Gato Tá enrolando Um paeirinho Tá bom Tá se conhecendo agora Tem cinco dias Que a gente se conhece É verdade Mas já percebi Que você não é bobo O jeito que você Ajudou nós Num bar lá Você é É inteligente E você sabe Que isso aqui Não tá normal Ah Eu não sei O que vocês viram Não Mas eu tava Conversando com o xerife Pra mim Isso aqui é um circo O que você conversou Com o xerife? Ah Eu te falei A gente escutou Quer dizer A gente não Eu escutei Os manda-chuva Conversando lá No bairro Falando que tinha Alguma coisa acontecendo Era Guari Fui perguntar Pro xerife O que que era Mas o xerife Parece que não sabe Muito bem O que que tá acontecendo Porque Tem a ver com Forças do demônio Disse ele Esse negócio De sobrenatural Com certeza Eu não acredito Eu não acredito Nisso aí Não Em coisa sobrenatural O circo chegando Do nada na cidade Nunca tinha visto Um negócio desse Do nada Sobrenatural E circo Com Homem besta O que que é isso Eu não vou saber Explicar também Eu fui perguntar Para o xerife Ele também não sabia Ele falou Que quem ia ter detalhe Melhor É o senhor Martim O comandante Da mina da cidade E aí eu falei Pra ele Tá Eu vou ter que ir lá No circo Mas depois Eu vou procurar O comandante Da mina O senhor Martim E aí eu falei Que ia pra dar Uma passada Lá depois Bom Vamos fazer o seguinte Não sei se você Tá se fazendo De bobo ou não Mas Vamos trabalhar Por fazer de bobo Eu olho com meu olho Só olho com seu E vamos prestar atenção No que tá acontecendo Aqui Tá certo filho Mas Se tem uma coisa Que vocês Precisam fazer A gente agora É uma gang E vocês tem que confiar Em mim Assim como eu tenho E confiar em vocês Exatamente Você não tá confiando Em nós Eu confio em vocês Posso chegar Que hora na conversa Você chega Exatamente agora Tá Você tipo Chega andando assim Você vê lá Os olhos de gato Terminando de enrolar E fica trocando ideia Com o Gaspar Tá eu sim Ele ouviu o final Da frase De alguma coisa Ele ouviu Tipo Não não Você nem tá ligado Tem muita gente Sentando Procurando lugar Gente conversando alto É muito difícil Eu sento e fico quieto Nem falo com eles Fico meio que aguardando Tá bom Tô aguardando Você foi Olha ele tava fumando Meu pai ali fora Então tá bom Senhoras e Senhores Vocês escutam Vindo lá do Do palanque É Nesse momento A cortina principal De onde tava entrando Luz na tenda Ela dá uma fechada Assim Então o que tinha de luz Agora já não tem mais Tanta luz dentro do circo Vocês escutam só O O A voz do Mr. D Hoje eu Mr. D Como anfitrião Desse espetáculo Tenho um convite A fazer a vocês E ele sai assim Andando pelo palanque Ele sai das cortinas Ele sai andando pelo palanque Olhando pras pessoas Mas Apenas aceite Esse humilde convite Se você está preparado Para ver coisas Antes Inimagináveis Incríveis E principalmente Ele chega perto De uma criança Que está na frente Mágicas E dá um Tapinho No narizinho dela Assim Ele Ele continua Eu queria convidá-los Senhoras e senhores Para durante essa noite E somente ela Vocês se juntarem A nós O circo Do sol Ele fala Estendendo os braços Assim As pessoas aplaudem Depois que ele faz isso Eu vou na palma Eu vou na palma Eu, Mr. D Peregrinei pelo mundo Em aventuras E desventuras Através dos Maiores artistas Do mundo Acredite se quiser E durante As minhas jornadas Conheci pessoas Pessoas essas Que hoje Eu tenho o prazer De chamar O circo do sol De lá Comecemos O primeiro ato A lua E o seu brilho E ele faz uma referência Assim E sai pra dentro Da cortina As pessoas aplaudem Mais uma vez De lá Da cortina Sai uma mulher Vocês já conheceram ela Antes Vanessa A malabarista de espadas Dá uma tocadinha No muito louco Aparece diante da cortina E é recebida Com aplausos Ela chega com Imponência Mas ao mesmo tempo Com um pouco De delicadeza Parece que cada passo Que ela dá É meio que Que segue um ritmo Tem um compasso Nos passos Que ela dá No palanque Ela se movimenta Para os lados Em volta do palanque Ela dá uma olhada Para as pessoas E se move ao redor E parece que Cada membro Do corpo dela Se mexe Como uma verdadeira Sinfonia Uma lua De repente A suspensa No topo Da tenda Por uma corda Que era para ser Uma lua Ela é brilhosa E ela ilumina Todo o lugar Sim praticamente Quase todo o circo Ela ilumina Vanessa olha Fixamente para a lua Que está acima dela E encara a lua Por alguns segundos Em silêncio Até que Ela tira com rapidez Um roupão Que ela usava Por cima de sua roupa Que escondia o cinto E escondia também Suas diversas espadas Ela tira a primeira E joga para cima A lua Ilumina a espada E que reflete Um pouco da luz Nos seus olhos Logo em seguida Ela tira a segunda Jogando na mesma direção E logo depois Uma terceira espada É lançada Ela aparenta Ter um reflexo Fora do comum Pegando espada Uma após a outra E atirando outras Logo em seguida As pessoas Aplaudem e gritam É assovio Para tudo quanto é lado Amanhã é demais Para você Mas o rosto dela É apático Essa é a Vanessa A nossa musa do sol A nossa margarida Espinhosa Mandando essas lâminas Diretamente Para a lua O Mr. D fala E todo mundo fica E bate mais palmas Ela adiciona Uma quarta espada No seu malabarismo E é recebida Com mais aplausos A Vanessa continua O seu show Mas não parece Se importar Em ser a pessoa Que está na frente De todos As espadas Vão cada vez Mais alto Até finalmente Chegarem na lua As espadas São atiradas Com precisão E agora Não giram mais no ar Elas vão direto Com a ponta da lâmina E perfuram a lua Onde lá agora Elas ficam A lua Não brilha mais Vanessa abaixa a cabeça Em gratidão E caminha para trás Da cortina Acompanhada De aplausos altos Muito bem A divina arte do circo Está apenas Começando Vamos agora Para o segundo ato Descasca A minha casca Enquanto as pessoas Aplaudem Mais uma vez O Mr. D Some atrás da cortina E a dupla de trapezistas Teco e Tico Aparecem no palco E são recebidos Pelo mesmo calor Da plateia Eles se dividem Cada um vai Para um lado Do palanque Lá Eles sobem Em pequenas escadas E ficam no suporte Em frente Ao trapézio Teco A esquerda De vocês Se prepara Para fazer Sua acrobacia Tico Fica do lado Oposto A direita Olhando no olho Do seu companheiro Esperando o espetáculo Começar O número deles Eles se encaram Por alguns segundos Vocês percebem Que eles estão Com o olhar Meio ansioso Teco Salta Balança no ar Segurando no trapézio E vai até o outro lado Chega bem próximo Do Tico Mas volta Da mesma forma Que foi As pessoas aplaudem E o Teco Grita lá de cima Estamos só Começando Senhoras e senhores Senhoras solteiras Ou que querem Dar um perdido No maridão É só me encontrar Depois do show Vocês escutam Várias mulheres Dando uns aplausos Assim Ele está com a mesma roupinha O shortinho curto Ele tem um bigode Bem bonito E um cabelo bem arrumado Teco e Tico Se olham Mais uma vez Teco Se prepara de novo E desce do trapézio Até o outro lado Mas agora Ele inverte o seu corpo No meio do caminho Segurando na barra É As pessoas gritam Enquanto o Tico Puxa palmas organizadas Da plateia Clap 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 Enquanto a multidão Bate palmas Tico se pendura Com as pernas No outro trapézio Ficando de ponta Cabeça Na esquerda Teco olha fixamente Tico por inteiro Da cabeça Aos pés Mano eu tô batendo o pau Esperando o sinal Pra começarem a manobra Uma piscadela E Teco salta mais uma vez Dessa vez O tempo parece estar Devagar pra eles Tudo Tá em câmera lenta Teco salta E vira um mortal no ar Dessa vez Soltando a barra E indo em direção Ao seu amigo Tico Tico que tá suspenso Pelas pernas No trapézio Segura com suas mãos Firmes As pernas De Teco A pegada é forte Se vocês olharem Com atenção Dá pra ver As pontas dos dedos Afundando nos músculos Das coxas Uns dos outros É... Agora Só tem um Singelinho Sorriso No rosto dos dois Teco e Tico Saem do trapézio Abaixam a cabeça Sem agradecimento Teco dá uma piscadela Pra uma moça De vestido Na frente E diz Me encontra ali atrás Quando terminar Tico Sem nenhuma reação Adicional Sai pela cortina Junto do seu companheiro E o Mr. D Aparece mais uma vez Esses foram Os nossos trapézistas Teco e Tico As pessoas aplaudem As noites de inverno Principalmente Por aqui Essa região De Araguari Podem ser bem frias E duras Mas eu Mr. D Vou ser a sua luz Hoje Senhoras e senhores As noites frias Não ficam Bem mais agradáveis Com Risadas O calor de uma risada É contagiante Não é? Então preparem Seus abdômen Porque vocês Estão prestes A entrar em colapso Com o nosso palhaço Voldo Ele sai mais uma vez Pela cortina Mais uma vez As pessoas aplaudem Voldo Entra maquiado Agora totalmente Com aquela maquiagem De palhaço O rosto branco O losango Em volta dos olhos A boca toda Colorida Com vermelho Ele chega Acenando pro público Meio corcunda Com a coluna Meio esguia Enquanto ele caminha Em direção ao palanque Ele escorrega Em uma casca de banana Que tinha ficado no chão E se espatifa no chão As pessoas dão risada Ele levanta Olha pra todos E desce do palanque Em direção As pessoas Que estão na frente Voldo vai até Um homem fedendo Cachaça na frente E faz uma mímica Apontando pra mão dele E pra uma flor Que tem na roupa O homem bêbado Sem pensar duas vezes Vai encostar na flor Que tá no No peito do Voldo E a flor Esguicha É uma água fedorenta Na cara do bêbado O bêbado Ele começa a se Exaltar E começa a querer Ir pra cima do palhaço E o Voldo Ele fica Pelo bem deus Pelo bem deus Todo mundo ri muito E as pessoas Que estão em volta Seguram o homem bêbado E ele Depois de um tempo Ele se controla E fica calmo O Voldo recua Com uma cara irônica De medo Faz uma pose de luta Pro bêbado Assim Mas Ele pega uma frigideira Que tava atrás dele E faz assim Ameaçando que vai Bater no bêbado Com a frigideira Mas Tudo já tá tranquilo O palhaço Ele pega uma garrafa De vidro E vai em direção A uma mulher Que tá na frente Da plateia Ele entrega a garrafa E deixa a cabeça Dele à mostra Ele entrega a garrafa Pra mulher E faz assim Com a cabeça A mulher Sem pensar duas vezes Pega a garrafa E bate com tudo Na cabeça dele E quebra a garrafa O barulho é muito alto É bem alto E por um instante Vocês Se questionam Não era pra uma garrafa De mentira Fazer esse barulho O Voldo toma a pancada E dá risada E enquanto ele dá risada Vocês que são mais experientes E estão num ângulo Mais perceptível Conseguem perceber Que tá escorrendo Sangue Do lado Do lado do rosto dele Ele também riu As pessoas riem Mas ele também riu Ele acha o máximo Voldo sai E agora o Mr. D Aparece mais uma vez Agora que o nosso mundo Tem o brilho Da risada Vai ficar faltando Só um ingrediente Pra termos A noite completa O fascínio Das criações Que vem do submundo Vocês conseguem escutar As pessoas meio em choque Assim Submundo? Como assim um submundo? As pessoas estão murmurando As luzes se apagam E fica um silêncio Que deixa o ambiente Misterioso E sinistro Infelizmente Senhoras e senhores A parte bela do mundo Nós testemunhamos Todos os dias Quando o sol Dá o ar da graça Mas é importante Sabermos que Sem escuridão Não tem luz Sem frio Não tem calor E sem a parte Terrível do mundo Nós não conseguimos Contemplar as partes belas Eu Pergunto pra vocês Senhoras e senhores Vocês já viram O homem besta? Murmure seu ouvido Na audiência de novo Como assim um homem besta? Como assim um homem besta? Vai deitava no panfleto Homem besta A selvageria Em forma de homem Não existe nenhum animal Que esse homem Não consiga dilacerar Com a sua ferocidade Teco e Tico Saem da cortina Levando uma jaula Com um pano cobrindo Algumas pessoas Murmuram e ameaçam Irem embora Quando o Mister D diz Não se preocupem Senhoras e senhores Nada irá acontecer A vocês Eu me assegurei De capturar Essa criatura E manter Sob meus cuidados Eu garanto a vocês Que nada de ruim Vai acontecer Testemunhem O homem besta Do circo do sol Tico e Teco Tiram o pano De cima da gaiola Revelando Golias Eles destrancam a gaiola E empurra Golias pra fora Ele tá acorrentado Da mesma maneira Que vocês viram ele mais cedo Ele cambaleia E levanta devagar Com dificuldade E apresentando um pouco De fraqueza Esse é o homem besta Vem rugindo besta Mister D pega um chicote E chicoteia Golias Mais alto Homem besta Olhem pras pessoas Olhem pra cara dele Ele não é feio Vocês olham O que vocês fazem agora Eu aguardo por enquanto Eu aguardo também Mas eu meio que A gente tá preparado A gente tá pronto Pra combate Vocês escutam Os olhos de gato Dizendo assim Agora eu entendi O que vocês estavam falando Isso não é um problema Pra você? Falei isso Pro zóio de gato Na real Golias lentamente Olha pra cima E depois de rugir Ele olha pro Mister D Você vê Golias O Mister D Ele tá numa posição Meio divina Você tá olhando ele Dos pés pra cima Você olha pra ele De baixo E o Mister D Fala É Senhoras e senhores Uma coisa dessa Não é vista Em lugar nenhum Não é? É Eu sei Mas não se preocupa Criancinha Ele chega perto De uma criança Eu tomei todos os cuidados Na hora de pegar Essa besta Mas é Olhem só Como ele é feroz Vocês dariam tudo Vocês cortariam Um braço Um pé Uma mão Um dedo Pra ver Esse homem Lutar contra um urso Com os próprios braços Posso garantir a vocês Senhoras e senhores Que ele consegue Fazer isso Não existe Homem mais selvagem No mundo inteiro Mister D Ele dá uns passos Pra trás É isso Senhoras e senhores Esse Foi o circo do sol Mister D É Eu vim de muito longe Esse show não vai acabar agora Posso apresentar meu número? É O O zóio de gato O que você tá fazendo? É melhor a gente Confia em mim É melhor a gente Confia em mim Ficar mascarado Confia em mim Deixa eu apresentar meu número também É O Mister D fica Claramente Meio constrangido Eu baixo o chapéu Pra não ser notado Na plateia Dá uma baixada no chapéu Pois não senhor Temos o senhor aqui gente O que ele vai arrumar? Às vezes é um extra Pra vocês Eu quero Eu posso subir no palco? Você desce da Do Da cadeira que você tá Que é um pouco Tem uma escada né Você desce a escada E você vai em direção ao palanque É um palanque de madeira Bem Bem pequenininho É um palco grande E aonde que o Mister D tá em relação ao Ele tá no canto do palanque E o Golias tá bem na frente Da jaula dele aberta Pô nesse meio tempo Quero falar pro Zóio de Gato Ei Zóio de Gato Esse cabra tem cavalo Ali pra trás viu Olha só Quando você olha pro Zóio de Gato Você vê que ele tá Cerrando os punhos assim Ele fala Maurício Eu não sei o que o Gaspar Vai fazer mas Não é inteligente Concordo com o senhor Eles já viram nossos rostos É melhor a gente agir Depois Eu entendi o que vocês quiseram dizer E ele Tá cerrando os punhos assim Eu queria ver Enquanto ele se aproximava Conseguia Tentar trocar um olhar com ele Reconhecer o homem Que porra Tenta me ajudar ali E só fazer um sinal de Seja lá o que o senhor Esteja fazendo Eu estou Manda Vai fundo Você queria olhar Do tipo Vocês trocam esse olhar Eu vim aqui pra mostrar Minha coragem Eu quero Me aproximar É A hora que você se aproxima Um pouco mais do homem besta Ele fala Eu não faria isso Se fosse você Vai pular no seu pescoço Deixa comigo Eu vou ajoelhar E ficar de frente pra ele Olhando pra ele Aí eu pisco Eu abaixo o olho assim Eu fiz com o meu único olho Que eu tenho Aí eu volto Você é um homem Incrível Seu Demetrio Eu me Eu sei Eu sei É claro que eu sou As pessoas dão risada E eu me senti inspirado Por você Aí eu vou andando Na sua direção Eu mostrei minha coragem Eu não sei Como você capturou Esse homem Mas eu quero ver A sua coragem também Eu quero pegar o Demetrio Assim pelo Pescoço Assim E ir caminhando com ele Em direção ao Ao homem besta Tá Ele A hora que você pega ele Que você tá bem perto dele Ele fala assim O que você tá fazendo? Você quer morrer? Vamos se divertir Vamos se divertir Você não falou que é tudo Tudo Sob controle Você não falou que é tudo Sob controle? Tá tudo sob controle Mas você tá estragando Meu espetáculo Não vou Esse aqui é um Esse já tinha acabado Deixa eu me divertir um pouco O Walmart Ele não fala nada E só te acompanha Hoje eu vou apresentar O meu número Eu posso te posicionar Na frente Do Do Golias Grabe pra mim O próximo O suficiente Do Golias Tá bom Ele fica lá Ele só Mano Ele tá Ele tá completamente desconcertado Ele leva pra ele Pra qualquer lugar Ele fica Tá Qual é o seu maior sonho? Ah Meu maior sonho É levar Círculo do Sol Pra Europa É a maior Ambição que eu tenho Vocês acham que devia Tá na Europa? A gente devia tá na Europa? E as pessoas E qual seria o seu maior medo? Hum Pergunta interessante Eu acho que é Acho que é minha esposa me encontrar no bairro de Quinta Todo mundo dá risada Ai ai Você falou que era solitário, né? Um tempo atrás Hum Em um certo momento da vida Acho que todos somos Tem medo de morrer sozinho? Mas que papinho, hein? Acabando com o astral do meu espetáculo O senhor veio aqui pra fazer um número E tá fazendo papinho Filosófico, senhor Pode ficar tranquilo que agora eu vou terminar meu número Eu pego minha arma e a pôr na sua testa Nossa Aí é foda, mano Aí é foda, mano Quando você aponta a arma na cabeça dele As pessoas na audiência começam Ai, meu Deus Então todo mundo começa a correr E levantar pra tudo quanto é lado Teco e o Tico Eles percebem isso O Teco pega um revólver E aponta pra você O mister dele Levanta a mão assim O que que tá acontecendo, senhor? Eu que te pergunto o que que tá acontecendo O xerife vai chegar aqui daqui a pouquinho Você não percebeu? Eu não tenho medo do xerife Eu não sei O que você veio fazer aqui? Eu vim apresentar a porra do meu circo E as pessoas continuam em pânico Nessa altura já as pessoas Algumas, várias pessoas já saíram do circo Parece que eu estraguei o seu show, né? É Eu diria que sim Qual é o seu problema? A gente não pode só conversar? Teco Ele olha pro Teco assim O Teco ele abaixa a arma Ele não abaixa a minha Vamos só conversar Eu não sei o que que tá acontecendo Diminuiu pra caralho o tanto de gente dentro do seu Diminuiu Agora já tem muito poucas pessoas Eu só vim fazer O meu show E esse homem que tá atrás de você De onde que ele veio? Golista, tá falando? É Eu encontrei ele uma vez Ele tava passando fome Eu só Peguei ele e Alimentei ele e Ele fez parte do circo Só isso? Você só fez isso? O que você quer dizer com isso? Eu 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 empurro assim Atrás é onde sai o espetáculo Tá ligado? A minha intenção é pegar os cavalos dos caras Só que eu quero Ver o que vai acontecer antes Tá O Zóio de Gato ele olha pra você e fala É possível que esse moleque fez isso Ele é burro Depois não é ver com esse moleque Depois não é ver com esse moleque Já aconteceu Já viram nossos rostos Eu vou ter que dar um jeito no xerife Fica aí E vê o que vai acontecer Eu vou dar um jeito no xerife E o Zóio de Gato sai correndo Ele fala pra ficar É Eu fico Eu fico Você tá onde? Eu tava sentado na plateia Eu ia sair O Zóio de Gato fala pra ficar Eu fico Imagina que ele tem a ideia melhor Tá Eu Eu pressionei a arma na sua cabeça E ele perguntou Mas eu tô aqui ó Ligeiro Tá Olha só Eu sou só um cara Indo atrás do meu sonho Eu não sei o que tá acontecendo Eu Eu posso te mostrar E ele vai colocando Deixando as mãos mais pra baixo Eu tenho no meu bolso Os panfletos do circo Eu posso Só te mostrar Você pode continuar com a arma apontada pra mim O Teco já não tá mais com a arma apontada pra você Eu só vou pegar o panfleto No meu bolso Fica à vontade Ele pega assim No sobretudo dele Ele mostra pra você Um Ele joga assim Pra cima Um monte de panfleto E você consegue ver várias edições do panfleto do circo do sol Desde o Você consegue ver uma desenhada A lápis Outra que já tá com Lápis de cor Outra que tá Com uma tenda um pouco maior Outra que agora tem um nome Maior Várias Versões de panfletos Olha eu tô Só há muito tempo fazendo O meu espetáculo Eu não sei Qual é o seu senso de justiça Mas Eu só tô Fazendo O meu espetáculo Porque É o meu sonho Como eu queria fazer isso Te peguei Pegou? Eu acho que eu que te peguei Ele tira um revólver De baixo assim E ele vai abrir fogo pra cima de você Parsa Puta mano Nessa que ele vai abrir fogo Eu também quero abrir fogo pra cima dele É hora de entregar algumas cartas Olha o desgraça De Gaspar do meu saco Filha da puta E o Golias acorrentado O Golias lá né Tem muito difícil Ó Cabezão Aqui a iniciativa Ela é feita de um jeito diferente É com carta do baralho Eu vou dar uma carta pra cada um de vocês E aí você soma Assim O valor da carta Com o valor de iniciativa Que você tem aí Lembrando que Valete é como se fosse 11 Dama é como se fosse 12 E rei 13 Fechou Mais Um Mais um Pode pegar Caralho Deixando na encoia Pode ver Pode mostrar pros outros Também Com o baralho Zica Pega Oito é o total Oito é o total aqui também Putz Tinha um lapisinho aqui Mas não tem mais O que que eu fiz Deixa eu notar a iniciativa aqui É Vamos lá Somados já Quem? Você? Oito Somado Horácio Gaspar Ais é? Um Quatro então Mas um do Ais Mais três de iniciativa Gaspar Quatro? Gaspar quatro Eu empatei com o Golias Oito Putz que pariu Golias oito Ok Horácio Quem tem mais agilidade Vocês dois? Eu tenho dois de agilidade Ele tem um zero Tá Então Horácio Horácio primeiro Depois Golias Depois é o circo Putz que E depois É o Gaspar Cobremão Que se Gaspar Arromou pra nós Ok Começa com Com o Mr. D Abrindo Ele tinha um revólver aqui Mas você não percebeu Porque ele foi pegar os panfletos Ele tirou o revólver E abriu fogo pra cima de você Mas Ele não tava mirando muito bem O gatilho aqui foi muito rápido Ele não te acertou Mas o combate começou E começa com o Horácio Lá na audiência Você tá sentado lá na plateia Mano então Eu tava ligeiro Só tem você Eu tava ligeiro pra cacete No que eu vi ele punhetando Pra dar o tiro no Gaspar Eu punhetei pra dar o tiro nele Mano Foi minha reação Tá bom Ó lembrando Você tem Quantas ações você tem Você tem uma por padrão Mais o seu agilidade Quantas você tem de agilidade Dois Dois Então você tem três ações Se movimentar É a ação Se dar tiro é a ação Se trocar de arma é a ação Você gasta Você pode gastar As suas três ações Do jeito que você quiser Lembrando que ação livre Que é falar Você não gasta ação pra falar Então você tem três ações agora A primeira ação que eu quero É dar o tiro no Você tava com a arma na mão? Não Não Mas eu tava com ela no codo Codo é bem Mas você vai gastar uma Uma pra pegar a arma Uma pra pegar E a outra pra atirar É Você tá meio longe Você dar uma plateia pra eles Deve dar aí uns Uns oito metros de distância Doito Tá Você vai atirar de lá mesmo? Vou atirar de lá mesmo É aquela fita assim ó Tô sentadinho na plateia Eu quero meio que meter Uma pra cima do homem Ok Pode rolar aí mano Um tem six Mais o seu combate Deus é bom Diabo não presta Dois Quatro Somado Quatro Quatro não pega Você atira sim Mas você erra E erra Você não sabe exatamente onde pegou Às vezes É melhor que você consegue ver lá atrás A tenda furando assim Tá Pegando as suas marcas de bala Puta no que eu atirei Tem algum Algum guarda e rei assim Antes do palco? Tipo Tem uma cerquinha assim Mas é bem fácil de pular Ela é muito pequena Não Mas ela não tem uma proteção Porque eu queria andar até ela E me proteger talvez Ah não Ela é tipo Tem uns pau assim E tem umas cordas assim Entre os pau Tá ligado? Tá Delimitando ali O limite entre a audiência E o palco Tá Vou fazer o seguinte No que eu dou o tiro Então eu falo assim Calma aí Calma aí Vamos fazer o seguinte Gaspar fudeu o ciclo do rapaz O Mr. D Ele é muito rápido Ele corre para os bastidores do circo E todo o circo Corre junto com ele E vocês acompanham todo mundo Vocês estão atrás do circo agora Porque eu não achei que vocês iam lutar dentro do circo Pega Cara Pega Nem fudendo Nem fudendo Nem fudendo Por isso que tinha segredo pra caralho nessa bola Olha o Knife Nossa A barriguinha Pega a barriguinha Bateu e voltou Caralho Não deu tempo de fazer todos Então eu vou usar outros bonequinhos pra ilustrar Esse daqui é o Mr. D A gente tem aqui a Vanessa Uau Mano, muito foda, velho Deixa eu ver quem mais dá pra usar aqui Casca só fazendo merda Deixa eu ver o momento louco Deixa eu ver o momento A barriguinha Mas tá no drip A barriguinha Não, pega a peita Deixa eu ver o golinho Esse aqui é o voo Ah, meio pequeno, mano Pega, homem Pega Bem difícil de alcançar a inclusão Quer que eu vá mexendo pra você? Não, vai Tá de boa Quer posicionar direitinho Vou colocar eles aqui atrás das tendas O voo de alcançar a tenda dele Que é aqui Não, eles não estão parecidos É só a ilustração aqui Só o Mr. D que tá parecido O Mr. D vai ficar aqui atrás desse carrocinho aqui A Vanessa vai ficar Na real que a Vanessa fica aqui que é a tenda dela E aqui o Teco e o Tico E nós? Vocês Na real que o Golias ficou lá Eles socorreram O Golias ficou lá Vocês vão fazer o que exatamente? Mano, eu queria fazer uma parada No que eu dei o tiro e errei Eu queria falar Uai, gente Você atirou daí Eu atirei daqui Se eu quisesse Eu acertava você Ei, Gaspar Segura Já deu seu show hoje Vamos resolver isso aqui De forma civilizada Vamos caminhar Mano, eu paro tudo Eu guardo minha arma Eu falo confiante Vamos resolver isso aqui De forma civilizada Vamos lá pra fora conversar Vocês estão ficando doidos? O Mr. D fala lá de trás Lá de onde ele tá Lá na tenda O seu amigo aí louco Começou a atirar em mim Você não viu? Eu não atirei em você Eu tava brincando Você estragou o meu show Você arruinou tudo As pessoas se assustaram Eu peço perdão Peço perdão em nome do menino, homem Peço perdão Acho que ele se exaltou Nunca vi um negócio desse Diferente antes O xerife vai chegar aí O que que eu falo pra ele? Que um louco entrou no meu show E apontou uma arma pra mim? Que tudo fazia parte do show Mas nem todo mundo tem estômago Pra ver um negócio forte, né, homem? Vamos ser sinceros Eu não tô entendendo qual é de vocês Vocês apontam uma arma pra mim No meio do meu show E agora quer ficar tranquilo? Olha o que você tá fazendo Com seus homens aí Homem besta Tava todo machucado aí Ele tinha que aprender A se comportar A culpa não é minha O que que ele fez? Ele é um homem besta O que que o homem besta fez pra você? Falei pra ele matar um bisão Com as mãos E ele matou Ele tem judiado de mim Faz muito tempo Me ajudem Vocês escutam isso Vindo lá de dentro do circo Você não enganou a gente Nem por um segundo, Mr. D Mas eu Todo lado do Horácio Se quiser conversar A gente pode até tentar Olha, Mr. D Não cabe a mim julgar O jeito que você trata o cabra Mano, a minha intenção Eu... Tá Foi isso que eu falei Acho que agora já é tarde demais Uai, homem Vai querer problema? Se você quiser problema, homem Você já tava morto faz tempo, homem O que eu quero é ficar sossegado Peço desculpa pelo garoto Podemos resolver isso aqui? Aconteceu, homem Seu show já acabou Fudeu tudo E o que vocês vão querer? Vocês vão deixar eu Simplesmente ir embora amanhã Com o meu circo? Ou não? A gente vai querer uma coisa O quê? Onde eu tô nesse momento Em relação ao Mr. D? Mano, você tá bem aí Onde tá o tabuleiro aí, ó Vocês tão bem aí E o Mr. D tá lá atrás Com... Pegando... Aqui? Ou aqui Não, ele tá aí, né? Só atrás de uma carroceria aí Tá, ele tá aqui Ele tá com cover Sim Tá bom Tá conversando com vocês Nem dá o rosto Ele só troca ideia gritando Tá Eu vou em direção ao Mr. D Uhum Homem, peço desculpa pelo garoto Não é que arrumar um trabalho honesto Seguir viagem pra cá E eu quero ir em direção a ele Calminho E pedir desculpa Cumprimentando ele Mas no que eu quero Chegar perto dele No cumprimento Eu vou apontar a arma Pra cara dele agora E vou falar Sorte, homem Não, é tipo assim Ah, calma, pera Você não chega tão próximo dele Porque ele tá esperto Ele fica apontando a arma Pra você também Quando você vai chegando perto Ele não tira a arma do C Você vai apontar a arma pra ele mesmo, sim? Não Então eu não quero Então eu quero esperar Pra eu poder ir na próxima Caminhar até ele Eu quero apaziguar Até o momento Eu não quero dar a entender Você chega querendo apaziguar Mas ele tá com a arma apontada Pra você ainda Vocês não vão deixar Eu ir embora com o meu circo, então Why, homem? Vai embora com o seu circo, homem? Não é assim que nós resolvíamos As coisas antigamente? Aperta a minha mão É meu gesto de desculpa pra você Mas vai embora e deixa eu sem, pai Mas você resolve pro xerife depois Quer dinheiro, homem? Tem um trocado aqui Eu pego meu bolso E deixo cair umas moedas, assim Joga umas moedas no chão Ele olha as moedas Ele olha pra você O que eu não quero é problema Isso aqui não vai ser suficiente Você vai ter que pagar o preço De todos os ingressos Que pagaram pra entrar aqui Vocês entraram de graça Porque o açougueiro Falou que vocês eram legais Mas olha o que vocês fizeram Vocês sabem quanto custa Pra gente estar aqui? A gente veio de longe Com carroça Trazendo tudo isso daqui Que vocês estão vendo E montamos isso aqui Pra custear isso tudo Vocês vão ter que pagar O preço de todos os ingressos E quanto é que dá Um trem desse aí, homem? Eu vou lá saber Não sou matemático Uai, como é que eu vou saber Quanto é que eu tenho que te dar? Eu tenho isso aqui Você tem um trocado no bolso, Gaspar? Eu ouvi essa conversa toda, não Ele estava falando Eu estava longe, né? Eu estava continuando aqui Você estava meio longe Você consegue ouvir uns murmuros, assim O que foi, Horácio? Dinheiro, homem Dá o dinheiro pro homem Atrapalhou o show dele Agora tem que pagar Que dinheiro? Eu lá tenho dinheiro Eu dou uma olhada pra ele E dou uma levantada na sobrancelha Dando em vista que Eu fazendo assim Ninguém está vendo, tá ligado? Pra ele dar o dinheiro 100 reais 100 reais é muito Vocês sabem que o preço do ingresso É 1 em 75 E um cavalo custa 75 reais 100 reais O que nós temos ali Totalizou mais ou menos o quanto? Mais ou menos uns 8 reais Olha, homem Eu ouvi essa proposta Ouviu Eu quero me aproximar Pra poder conversar Mas sem Sem estar com a arma na mão Ele fica ali A hora que você se aproxima Ele aponta pra você também Eu vou sem medo É o caminho normal Sem medo Quanto que ele pediu, Horácio? O rapaz está querendo 100 reais, homem Puta que pariu 100? É o preço de todos os ingressos Cada ingresso custa 1,75 Se tinha 30 pessoas aqui 100 reais 100 reais Você sabe o que a gente viu lá dentro, né? Você sabe o que a gente pode contar Várias coisas pro xerife? Contar o que exatamente? Maltrato A gente viu Maltrato? Contra aquela besta? Você acha que o xerife vai se importar? Ninguém até agora se importou Até uns felizardos aparecer Dando tiro no meu espetáculo Olha, vamos resolver isso aí De forma pacífica O que você acha dessa belezinha Que eu mostro meu revólio pra ele assim Se eu colocar isso aqui no jogo Resolve o processo e a situação É o que eu tenho no momento, homem Ele pega rapidinho o revólvo da sua mão assim Vocês vão deixar eu ir embora amanhã Agora Eu vou embora agora Eu não quero problema com o xerife Faz o que você acha certo, homem Não A gente quer ser o homem besta Vocês não vão levar o homem besta Ele é da família Família Você ouviu o que ele acabou de gritar? O que você quer em troca desse homem? Cem reais Você já arrumou a... O revólver do Horácio Isso aqui Isso aqui vale um pouco mais de vinte reais Não chega nem perto Tomei no cu Tomei no cu pra caralho Não, na hora que ele fala isso O Zóio de Gato aparece na porta do... Na porta do circo Ele aparece na porta do circo Com o Golias Desacorrentado A corrente tá cortada no meio E chega o Zóio de Gato e o Golias na porta do circo O negócio é o seguinte Eu... O Zóio de Gato fala Dei um jeito no xerife Ele não vai acordar nas próximas horas Mas você... E ele olha pro Gaspar Foi responsável, filho E você... Ele olha pro Golias Pode fazer o que você quiser agora Que não é cobre o circo E ele pega O Zóio de Gato pega o revólver E começa a dar tiro em todas as pessoas no circo Caralho Mano, eu quero pegar cobertura, mano Eu vou pegar uma carta pro Zóio de Gato Infelizmente ele vai ser o último Não Vai ser antes do Gaspar Só pobrema pra cabeça Como que tá a situação? Então nós temos o... Agora tá o... Vocês tão um pouco mais pra frente Trocando ideia com o Mr. D Mano, eu tô louco, mano Agora tem o Zóio de Gato Junto com o... Caralho Pega, pega o homem Caralho Ele lembra 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 Agora ele tá sem chapéu, tá, mano? Eu tive que arrancar o chapéu dele fora Porque ele tava muito parecido com você Coincidentemente, tá? Coincidentemente, é Enfim Agora trocação de tiro Vocês não vão fugir do meu combate É... Mano, meu plano era tão diferente De acordo com a iniciativa Agora é o Golias Só pra eu entender Quem seria esse figura aqui? Esse daí é o... O Voldo É o Palhaço O Palhaço Voldo É que agora eu preciso entender Qual que é a minha relação completa Com todo mundo ali Porque... Ó... Eu tenho certeza que eu adoraria matar o... O Sr. Demetrius O resto da galera Como a Vanessa, por exemplo Me ensinou a ler Talvez ela fosse um alívio ali dentro dessa... Desse suplemento Não o resto da galera É... Ela... Ela tipo... Ela te tratava da mesma forma Que você era tratado É... Ela te punia quando você tinha que ser punido Mas ela parecia que tinha um pouco de remorso Ao contrário dos outros Entendeu? Ela às vezes topava um livro pra você Às vezes ela dava um pouco de cachaça escondido Entendi Mas coisas bem rotineiras assim O resto das pessoas você nem trocou ideia Você não lembra de ter conversado com o técnico Tico uma vez Tá bom O Voldo muito menos Beleza Bom, eu não sou muito ágil Mas eu vou correr em direção ao palhaço Ah, bicho Eu tenho que pedir mais preso em Jaulado Eu vou matar qualquer um que vem na minha frente Caramba Ok Você tem uma ação só, né? Porque você não tem agilidade Então a sua ação vai ser correr até o palhaço Ok Agora é o circo Depois que o Zó de Gato abre fogo O Mr. D vai atirar Mentira Ele vai usar Calma, pera Calma, pera Claro, vem Ele vai usar o... O... A habilidade truque de mestre Ele vai pegar um pouco de... De areia, de barro no chão De terra E vai jogar pra cima do Horácio Do Horácio? É, no olho dele assim Você vai fazer um teste de agilidade pra mim Eu posso rebimbar com o meu Rambo On? Você não pode... O que é o seu Rambo On? Eu posso em uma ação fugir pro mais longe que eu puder E eu ganho mais um para situações de fuga Não porque não é sua vez Isso é uma situação de esquiva Vai tentar não ficar cego pela areia do cara Então você faz um teste de agilidade aí D6 com agilidade Vou rodar um aqui também Tirou quanto? Um Três Três? Mano, você tá cego agora Joga a terra pra cima de você assim E você fica tipo Ai, caralho Vai areia no seu olho Você não consegue enxergar Posso me jogar no chão? Nisso? Não Ah, como reflexo você se joga no chão Me joga no chão, é Eu quero aí que... Tô escutando tiro, pô Vou me jogar no chão Tô travado, não sou trouxa E o Mr. D também vai dar tiro no Gaspar Quanto você tem de defesa? É, cinco Ele acerta Mano, você toma cinco de dano Nossa Machucou, cara Eu tirei um seis E depois eu tirei um cinco Que tecupário Ok O palhaço Ele vê o Golia se aproximando E ele pega uma frigideira Tá De reflexo Ele fala Ah, gente! Eu me venho! Ah, eu me venho! É... A Vanessa Ela vai só se esconder e ficar E pegar o cover ali onde ela tá Ela vai só ficar escondida O... O Teco e o Tico vão atirar Em cima do... Vão atirar no rum do Zóio de Gato E eles erram Eles atiram assim e furam a tenda do circo Agora é... O Zóio de Gato É só eu que jogo O Zóio de Gato vai pegar a espingarda dele E vai dar um tiro Em cima do... Do Teco e do Tico Que atiraram nele lá de trás Ele erra Ele atira PÁ! Vocês veem mais uma vez a fumacinha da espingarda dele saindo assim Mas ele errou Ah... Gaspar Eu vou... Eu tenho... Três ações Eu vou... Puxar minha arma é uma ação, né? Puxar sua arma é uma ação Tá, então eu vou puxar minha arma Mirar é outra? Não Se eu quiser usar uma ação pra mirar melhor Hum... Você pode Você pode Daí você ganha uma vantagem de... Então eu vou tirar Você ganha um D6 mais dois no teste Eu vou tirar Não, um Dois é roubado Tá Um Eu vou usar uma ação pra tirar minha arma Usar outra pra... É... Mirar no... Me perder E a minha ação final é atirar Ok Um D6 mais um, vai lá Seis Isso é seis? Não Cinco mais um, seis 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 pega Pode rolar o dano É um D6 o dano do seu revólver Três Três Ok Agora é o Horácio O Mr. D Toma seu tiro no ombro Assim Pá Ó, meirei bonitinho Ficou no ombro Então, truta O que eu quero fazer? Eu tô aqui E eu tô com o Zóio meio cego Quero correr pra trás Dessa tenda aqui Ó, tô aqui Pra trás da tenda Consigo em uma ação? Calma, você tá onde? Você quer ir pra onde? Eu tava aqui, ó E eu quero vir pra trás da tenda Pegar um corpo Consegue, consegue E no que eu venho pra cá Quero pegar meu arco e flecha Ah, é uma ação pra levantar É verdade Recebi uma cola da produção, mano É uma ação pra você levantar Você tava deitado no chão Porque você tá cego Tá Ah, e a sua cegueira te dá Menos um tiro, viu? Puta merda Então tá Levantei uma ação Corri até a tenda Outra ação E eu quero sacar meu arco e flecha Ok, você vai só sacar o arco e flecha? É isso É o que eu posso fazer Sim, sim Três ações Tá certo Ok Golias Golias tá em... Estância corpo a corpo do palhaço? Tá Então ele... Ele tá com a frigideira na mão Tá Ele tá... Para de rir, palhaço do caralho! Ele quer pegar ele E jogar ele no chão com força Beleza, pode rolar aí, mano Um D6? Um D6 Aí você soma com o seu combate O... Quatro, mas... Combate dois Seis? Seis pega, mano Pega O seu dano Porque você tá, né Com as mãos Vai ser um D3 mais um Porque você é muito forte Normalmente seria um D3 Desculpa Longe de mim Que ele chama o mestre Ah A habilidade do suplex dele Ah, você vai usar a habilidade do suplex É, eu quero não Eu quero... Tá, tá Qual que é o dano? Tem o dano aí? 2 D6 2 D6 No peito do seu pai Caralho! Vai lá, mano Mete o macho Nossa! Dez de dano Mano Você quebra o pescoço dele Caralho! Você joga ele de cabeça pra baixo Pro chão E ele... Torce o pescoço Aquela coluna dele Que já era torta Agora tá mil vezes mais torta Tá igual a marginal Com buraco agora Você quer descrever melhor Como você faz esse golpe? Basicamente isso Pura e simples Fúria É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de me vingar de qualquer um desses desgraçados Para de rir palhaço do caralho E... Ok O Voldo infelizmente faleceu Pode deixar ele deitado aí onde ele tava Se você quiser fala que eu ajudo você pra você não levantar Tá, tá Pode deixar ele deitado aí Ok É... Foi Golias Agora é o circo Isso aqui foi da hora, mano Isso aqui foi muito louco Agora é o circo Dá pra escutar o Teco assim T! É! Eu vou dar... O Homem Besta Tá solto! Ele vai dar tiro no Homem Besta Golias O Teco Tirei um seisinho na malandade Quanto você tem de defesa? Cinco, né? Uhum Um de dano Pega de raspão aqui no seu... No seu trapézio Ah, nem machuca Tá maluco O Tico Ele vai dar a volta por trás da tenda ali Tico É esse o outro O outro O outro Dá a volta com ele por aí Aí E ele vai ficar na... Aí mesmo, pode ser Pegando um cover assim Mas ele tá tentando mirar também no... Pegar alguém de surpresa desprevenido É... Uma recapitulação O Tico é o que tava mais confiante O mano das mulher Não Não, o Teco é o que tava mais confiante O mano das mulher O Tico é o que tava mais introvertido Recluso O Tico é o recluso É É o que tá dando tiro Não, o Teco é o que deu tiro agora Tá, 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 tá É isso que eu queria saber O Tico só andou Tá É... Agora o Mr. D Acabou de tomar um tiro do Gaspar Ele vai pegar um cover no... Ele vai pegar um cover aqui na... Nessa carroceria E vai usar outra ação dele Pra dar um tiro no Gaspar Mas também... Calma, foi... Foi você que atirou nele, né? Foi Então é isso mesmo Três Mano, pega, velho Pega Você tem cinco de defesa, né? Cinco Tá, então pega Quatro de dano Puta, vai matar um homem pra cacete Não, vai não Você toma o segundo tiro Vindo do revólver do... Do... Mr. D É... A Vanessa vai dar um tiro No Zó de Gato Ela... Ela também tá... Tá armada ali Ela tá desesperada assim É... E ela só vai dar um tiro no Zó de Gato Ela acerta Caralho, mano Puta que malha Mano, ela dá um tiro que pega, tipo... Encheio na coxa do Zó de Gato Assim, PÁ E ele... Vocês conseguem ouvir o Zó de Gato gritando Tipo, AAAAAI Ela machucou ele, mano Tadinho o Zó de Gato Mano, eu tô rebentando com os dados Eu só tiro cinco e seis Não, eu zerão Tomar no cu do zerão Vou jogar esses dados Esse daqui tá melhor Agora... É... O Zó de Gato Ele vai devolver o tiro que ele recebeu Na Vanessa Puta que pariu Ele errou Ele errou Ele tentou revidar dando tiro nela assim PÁ Mas ela... Mas ela... Tava atrás da tenda assim Só, tipo, passou reto o tiro Ele tem habilidade O Zó de Gato tem habilidade chamada duelista Ele dá... Ele consegue dar dois tiros em uma som só Então ele vai usar essa habilidade E vai dar um tiro no Teco lá atrás Agora ele acerta Aqui, né? Não Esse aí é o Tico Tá, eu tô perdidaço no Tico e Teco Ok O Zó de Gato pega a espingarda dele assim Dá um tiro bem de longe assim Tiro certeiro, canhoto, né? Do outro lado PÁ Dá o tiro e pega no... De raspão no braço do... Do Teco Ok? Agora é o Gaspar Tá É... Eu não preciso fazer ação mais de pegar a arma, né? Eu já tô com a arma na mão Hã? Eu já tô com a arma na mão, né? Eu não preciso gastar ação pra... Você já tá com a arma na mão, sim Tá É... Você tá indo em direção ao Teco? Sim Calma, não sei se ele tá em direção... É, eu acabei de... Você matou... Ele tá indo pro próximo Ele tá indo pro próximo Tá Eu vou... Pegar esse cover Eu tô muito longe do Mr. D agora Você... Eu tô mais perto do Mr. D ou do Teco? Você tá mais perto do Teco Então eu vou... Atirar no Teco Vou usar mais uma pra atirar nele Tá E... É isso 5 5 pega, pode rolar o dano 2 2 2 2 Mano, você... É... Me... Fala como é que você quer matar o Teco Vambora, caralho Vambora? Uma feina boa pra nós, desgraça Tá É... Eu... Eu corri Ele já tava... O braço dele já tava sangrando demais Por conta do tiro que ele tomou mais cedo Do Zóio de Gato Eu treino o braço dele, então Você... Você pode até atirar no onde você quiser Você vai matar ele do jeito que você quiser Então tá bom É... Eu... Eu, mano Eu... Tô todo fudido A primeira... O primeiro cover que eu acho É o... É o... Cara gigantesco Eu vou pra trás dele Aí eu tô meio desesperado Eu... Eu vejo ele com um puta de um machado E uma corrente Eu... Ele tá só com as mãos Ele não tá com o machado Ah, ele não tá com o machado Ah, tá Eu tenho aquele punhal que você me deu Mas tá guardado É, então Tá, tá Então ele não tá com o machado Tá, tudo bem É... Aí... A primeira coisa que eu vejo na minha frente É o... É o... O Teco E eu miro na... Na... Na cabeça dele E atiro na cabeça dele Ok Não vou falar que eu atirei no olho esquerdo Porque... Mas eu não acercei no olho esquerdo Você dá... Você dá um tiro na cabeça dele E ele... Cai pra trás Você só escuta vindo lá do outro lado Não! 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 É o Teco gritando bem alto É... Agora... Eu tenho mais uma ação, não? Você tem... Você gastou quantas? Eu gastei duas Eu gastei uma pra ir até o... O Golias E uma pra atirar Tá, então você tem mais uma É... Se eu... Continuar... Eu continuo no cover dele Independente de quem eu atirar Sim Então eu vou atirar no ICD Você... Você gasta uma ação pra pegar cover, na real Então eu gastei uma pra... Você gastou uma ação pra pegar cover, né? É Tá bom Então eu estou em cover Sim Sim, sim Então você pode gastar a outra ação pra dar outro tiro Então eu vou atirar no... Você está com quantas balas? É... Ele deu um tiro no circo São seis balas no revolver? Eu não sei, são cinco Não sei São cinco ou... São seis? Então eu usei uma pra atirar nele Anota essas coisas, hein, mano Porque aí vocês têm que carregar Eu estou com quatro Eu estou com quatro Um tiro aqui, um tiro aqui E vou atirar no Mr. Lee agora Tá bom Três balas, então Eu estou com cinco Eu dei um tiro só e nem arma eu tenho É... Nossa, mano Só um atributo físico Agilidade ou coragem Ganha ponto no tiro, não, né? O quê? Não tem vantagem nenhuma sobre, tipo, meu ponto de agilidade De coragem ou físico Não, não, não É combate É combate Eu tenho um de combate Sim, você soma isso no seu tiro aí, ó Tá No dado Quatro Três aqui com mais um de combate Quatro? Você está atirando em quem? No Mr. D Oh, tomba o teco aí, por favor No Mr. D? É No Mr. D não pega Então... Nem me raspou no tico aqui, então? Hã? Nem me raspou no tico que está aqui atrás Não, não, não Tá, tudo bem Então é isso Ok Próximo é o Horácio Mano, eu estou na quininha Na outra... Eu saquei o arco já E eu quero dar uma flechada Bem dada no muito louco No Mr. D Tá bom Ele está de cover, viu? Mas eu não consigo não Clean Consegue, mas ele tem vantagem na defesa Puta Unzinho na malandragem Mano, ó Rola mais um D6 Se você tirar outro um Pode acontecer um bagulho Nem fudeando, nem fudeando Não é possível Mano, não roubei Não roubei Não roubei Você tirou outro um Outro um A corda do seu arco arrebentou Plau Você achou que era bom? O Zerinho estava comemorando? Tava Não, mano Foi um crítico Desastre terrível A corda do seu arco foi pro caralho Plau E arrebentou assim Pim Você foi puxar assim para coisar Tipo, você não sabe Você não calibrou Se a corda estava velha Ela arrebentou Mano Que parola Molecada, eu estou inútil Você não tem arma, né? Ó, você sabe que todos aí estavam armados E tem duas pessoas no chão Duas pessoas assim O Voldo não estava armado Ele estava com uma panela Mano, então Eu gastei duas ações nesse tempo todo Não, uma ação nesse tempo todo Porque eu tirei um Você só foi atirar? É Só foi eu tiro E arrebentou meu arco Puta, eu posso usar minha habilidade De fuga Para tentar dar um pique Eu não sei se eu posso fazer o flanqueamento Para ser mais defensivo Mas para tentar pegar a arma do cara Que está aqui caído Mano, não é exatamente fuga isso Porque você não está fugindo de ninguém Você só está querendo buscar a arma Mas pela sua esperteza Eu vou deixar você usar Obrigado Aí eu ganho mais um para as situações de fuga Agilidade dele não conta aqui É mais para perseguição isso daí Agilidade dele não conta aqui? Não Calma, você quer só dar a volta? Você pode gastar as suas duas outras ações para chegar lá Pô, vou lá então Vou pegar a arma do homem Então você sai Mano, você sai disparado Você vê o seu arco assim Arrebentando Você olha para ele Você puta que pariu Você já corre Você dá a volta assim Em um pique máximo Seu joelho está chorando Mas você vai E você chega perto ali do corpo do Teco Você só vê o cara morto Com um monte de sangue Eu não posso ainda pegar a arma Só posso parar ali É, você para ali por enquanto Próximo é o Golias Eu vou correr insanamente em direção ao Sr. D O Mr. D Tá bom É uma ação só, né? Então quanto caminho eu consigo percorrer nisso Você consegue chegar até ele Você consegue chegar ele Tipo, você fica corpo a corpo com ele Beleza É... Ok, agora é eles O Mr. D vê o Golias se aproximando E vai dar... A minha dúvida é Eu acompanho ele? Por eu estar no cover? Não, agora já está sem cover você O Mr. D olha e fala assim Besta Golias Olha o que você vai fazer E ele dá um tiro para cima do Golias Pegou, mano Caralho Seizão Nossa Dois de dano Dois de dano Depois que ele dá o tiro Ele vai usar a habilidade cegueira Ele vai pegar um pouco de terra E tentar jogar no Golias Para tentar deixar ele cego Sujo Faz um teste de agilidade Seis Nossa Você Ele joga Mas, mano Você é muito grande Só o fato de você ser grande E ele não consegue jogar A terra muito para cima Porque está vento Aí a terra só vai para longe Ele olha assustado para você Assim Agora meio que se inverteu Ele está agachado Atrás do Do Da carroceria Você está olhando Você que está olhando ele De cima para baixo agora Maravilhoso Mano, a Vanessa Ela vai dar a volta na tenda Dá a volta com ela para mim Ela vai ficar só escondida Aqui assim? É, ela vai se esconder Vai agachar aí Vai ficar escondido Fechou O Tico Ele vai correr Insanamente para cima do Gaspar Move ele para mim Para cá mesmo? É Ele está correndo selvagem Ele está com a cara de puto Você acabou de matar Foi você que matou o Teco, né? Foi Ele está ensandecido Ele está tipo Você matou ele? E ele sai correndo Para cima de você Só isso que ele faz Por enquanto A gente só tem uma ação O próximo é O Zóio de Gato Mano, o Zóio de Gato Vai ver o Chico Correndo para cima de você E vai tentar dar um tiro no Chico Infelizmente ele errou Caralho, o Zóio de Gato Ele tirou um Mano, só tirou um e dois Quando é o personagem principal Quando é o circo Eu rebento É Mas ele vai usar A habilidade duelista dele Para dar um tiro na Vanessa também Ele viu ela se esconder Mas não pega Porque ela está em cover Ele só E aí Não pega O próximo é o Gaspar É Tá O Gaspar viu um Louco Correndo em direção dele É Ele espera O O mais próximo possível Do 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 Chico E atira nele Minto Ok Padinho do Chico Eu atiro na perna dele Você não pode escolher Você vai atirar E você vai dar o dano Eu não posso tentar mirar? Não, você pode Mas assim Vai dar o dano Se o dano for mais do que Tipo Se o dano for mais do que Ele tem de vida Ele morre Ele morre nem que seja De sangramento na perna Eu estou dentro da tenda? Você não controla O tanto você vai machucar O Chico Machucar contigo Tá ligado? Você não está dentro da tenda Você estava Você estava atrás do Golias Né? Golias te acabaram de quebrar O pescoço do palhaço É O palhaço morreu por aqui Né? Então a gente está mais um Daqui E eu corri em direção É Eu posso Não sei se você vai aceitar isso Eu vejo Porque assim Eu não quero matar ele Eu vejo O Você pode dar um tiro E dar um D3 de dano Se você quiser Mas eu quero tentar fazer um bagulho Eu quero tentar fazer um bagulho Eu vejo ele correndo atrás de mim Desesperado Chorando pra porra Eu não quero matar ele Mas eu quero ver Se eu consigo usar minha habilidade De briga de bar Pegar a bengala dele E Só cair Bengala de quem? Ele não tem uma bengala? Não Isso aí é meramente ilustrativo Porra, então eu vou ter que dar um tiro nele Ele é trapezista Ele e o Teco eram muito parecidos Eles tem um bigode assim Cabelinho arrumado com gel Regata branca E bermudinha bem curtinha Mano Ele está só com o revólver correndo Com a bermudinha dele Eu vou ter que dar um tiro nele Tá bom Então você dá um tiro nele Suave É 2 Mais 3 3 não pega Você erra o tiro Tá bom Você atira Pega do lado assim Pega no chão E levanta a poeira Você tem mais ação? Eu tenho mais ação Eu tenho É Eu vou Tá Eu atiro Eu não acerto Pode ter uma vassoura do meu lado Ah Eu não sei mano Vamos ver se vai ter uma vassoura do seu lado Não tem uma vassoura do seu lado Não tem uma vassoura Uma garrafa tem Que a galera no backstage Corta De uma garrafa Uma garrafa Não tem não Vai tomar no seu cu Porra Não tem uma garrafa Não tem Não tem nada Puta que pariu Você não vai meter essa pra cima de mim Pô Eu tenho briga de bar Não é um bar Caralho Porra Eu vou Socar É um D3 Socar é um D3 Então eu vou Encher ele de soco Eu vou usar minhas Duas ações Pra socar ele Ok Então Pode ser um D6 Já que a gente não tem D3 Ah não D3 é assim Se você for dar um D3 Você joga um D6 Só que 4, 5, 6 É 1, 2, 3 Entendeu? Tá Então eu vou Tá Então eu vou dar o primeiro soco dele Tá bom No peito do seu pai 5 mais um combate 6 Ah é 5 Isso daí ou é 4? Ah 4 4 mais um combate 5 Ah não É que você vai ver Você vai acertar o soco primeiro 5 pega 5 pega Agora rola o dano Então eu dei 3 3 de dano Ok Isso é um caço Você dá um soco bem dado mano Tipo você vê alguns dentes dele irem embora Caralho Foi um baita de um soco maluco Tá É Tô com duas balas mano Ele caiu nesse soco? Ele caiu Ele caiu sim Ele tava correndo pra você meio desgovernado assim Você deu um soco nele Ele só caiu E tá no chão Eu vou usar minha última ação pra atirar nele Você vai atirar nele? Pode atirar Que fita hein rapaziada O astral lá em cima Nossa senhora Tadinho 5 mais um 5 você acerta Não precisa nem rolar o dano Porque ele tá com 1 de HP Então você mata ele Onde você quer atirar nele pra matar ele? É Na cabeça não tem um ponto específico Tá Estragou o velório Estragou o velório do cara Ok Você dá um tiro na cabeça do Teco Sem dar impiedade Você vê só pedaço de cérebro Sangue voando Pra tudo cantelado ali no chão Você matou o Tico Mano eu matei um Tico e Teco velho Teco e o Tico Matar gêmeos das armas Velho Oeste Puta que pariu É foda É foda Isso aí vai dar azar Pra você É o próximo É o Horácio Vou Porra Matou Foda mano Tá fudido daqui a pouco Vou pegar Quero pegar a arma do Teco Posso considerar que ele deu um tiro Posso considerar que ele deu um tiro Certo? Certo Ele tem mais 5 balas Tem mais 5 balas Tá Eu quero garantir primeiro que eu não acerto o Golias No tiro que eu quero dar no Mr. D Eles estão corpo a corpo Existe a possibilidade de você Se você tirar 1 Eu vou pedir pra você rolar um D6 Se for par você acerta o Golias Se for ímpar você acerta o Mr. D Eu vou pro combate Eu vou Eu vou Eu vou Tá Pegar a arma é uma ação É Você tem mais 2 Eu quero mirar durante 1 ação pra ter uma possível vantagem Posso? Vai dar Vai ter mais 1 no acerto 5 7 7? 7 você acerta assim 7 Somando 2 combates 4 com 1 de vantagem É você acerta 1 tiro Mas agora vamos ver quem você vai acertar o tiro Joga o D6 Par ou ímpar? Par Par você acerta o Mr. D Tá E o dano? Rola o dano agora 5 5? Você mata ele Como você quer matar o Mr. D? Caralho A gente acabou com 5 Mano Eu tô putão Mano Tô putão Vendo a parada acontecer Eu pego a arma ligeira A parada tá rolando Eu meio que não quero Certo em nenhum lugar específico Não Quero só Abater ele Tipo Derrubar ele Você vê ele completamente apavorado Olhando o Golias De baixo pra cima Atrás da carroceria Todo encolhido Assim O Golias com aquele olhar selvagem De homem besta E você só dá um tiro Onde você quer dar o tiro nele? Você falou? Mano Eu dou no tórax Eu quero só abar Não penso muito no Dodô Eu só tiro Você dá o tiro no tórax Ele só cai no chão Assim pra trás Ele Ele começa a cuspir um pouco de sangue Assim Olhando pro Golias Ele ainda não morreu exatamente Mas ele Daqui uns 2 minutos Ele vai embora Eu quero falar Aí homem Fica à vontade E nisso que eu falo Aí homem Fica à vontade Eu quero andar em direção ao Gaspar Eu tô andando puto Carma na mão Tá bom Nossa Tá bom Quase de vida Posso ir? Pode Pode Vai lá Eu chego no Gaspar Eu pego a minha arma Você é burro Mexe o burro Mexe o burro O você é burro Garoto Você é besta Eu finalmente consegui matar Que porra que você acha que você tá fazendo homem? Matar Que matar Matar por matar No meio do show com criança Com mulher grávida Presta atenção no que você tá fazendo É isso que dá pra vocês conversar Tá no meio do combate É isso que vocês tem de diálogo Não, foda-se Caguei pro combate Eu fui pra cima dele pra falar mesmo Ah, tá, tá Foda-se o combate Tá, mas é isso Até acabar o combate Vocês conversaram sobre isso e tal É... Agora é o Golias Lembrando que ainda tem A Vanessa tá ali atrás Sim Eu tava pensando nela Eu queria Primeiro gritar Aproveitar que o O Demetrius tomou um tiro Acho que dá pra reparar aqui A última que sobrou A Vanessa Eu queria gritar Vanessa Vai embora E ninguém precisa atirar nela não Meu negócio é com esse aqui É... Tá Tá, eu vou Ninguém vai machucar a madame Eu... Obrigada E ela sai correndo E ela vai pra longe daí Eu queria então Tentar finalizar com a vida Do... Do... Mr. D Ele tá... Ele tava pegando o cover O que é aquilo? É uma espécie de carroça? É... É uma carroça bem grande Eu queria erguer ele pelo pescoço Ele tá sangrando, agonizando Ele tá sangrando, cuspindo sangue Com tiro no tomotinho no tórax Ele tá desesperado, mano Ele tá cuspindo sangue Olhando pra você com pavor Assim Tá bom Eu queria... Bom, naturalmente Golias tá extremamente nervoso Ele tá... Ele quer erguer pelo pescoço Ele e dizer Seu maldito Agora Como atração principal do circo A morte Do maldito E eu quero dar com a cabeça dele Na... Na carroça Na vibe do circo Na vibe do circo Ele já tava com zero de HP Mas... Você pega, mano Você... Estraçalha ele assim A mandíbula dele abre Tá ligado? Na hora que você bate a cabeça dele assim E aqui tudo rasga assim E ele, né Ironicamente morreu, né Com aquele sorrisão de anfitrião dele assim E... Ele agora caiu Mortinho da Silva no chão, mano E a Vanessa já correu daí Pode dar ela aí Esse circo Brou o enterro, hein Ela correu daí É... Ok, vocês Mataram o circo do sol Mano, meu Deus E agora? Mano, no que eu tô apontando a arma Pro... Pro Gaspar Eu quero meio que empurrar ele assim Seu boss Empurrar ele assim, tá ligado? Com a arma Não vou atirar Nada de atirar Quero empurrar ele com a arma Você nunca mais Faz nada Antes de falar pra todo mundo Nós não tá junto nessa porra Olha o que você faz Podia ter morrido gente inocente aqui, ó Só tentei acertar mais uma vez Mas tudo só erro A razão Além da emoção Razão primeiro Desculpa, Horácio Eu achei que eu ia acertar de novo, Igor Só errei De novo Agora eu quero... Os olhos de gato se aproximam de vocês O que você quer fazer? Eu quero pegar o coldre Do teco Colocar na minha cintura esquerda Quero voltar e pegar minha arma E colocar na minha cintura direita E ter duas armas É possível, patrão? É possível Bota aí no seu inventário Bora A respeito do seu pai É... Dá o lapizinho Ah Os olhos de gato se aproximam de vocês assim Aí Irresponsabilidade Muita irresponsabilidade, Gaspar Você tá louco, filho? Eu entendo Eu também tava me corromendo Pra não fazer nada contra aquele maldito Você viu o jeito que ele tava tratando o rapaz? Eu vi Ele olha pro Golias Golias que tá lá longe assim Em frente ao... O Mr. D ainda Eu achei que eu tava fazendo certo Não é matar? Não é pra matar? Mas era o certo, Gaspar Só que você tem que fazer isso usando a cabeça Agora todo mundo viu nosso rosto Lá no circo Todo mundo viu nosso rosto Eles sabem quem a gente é Daqui a pouco os homens vão chegar aí Eu consegui nocautear o xerife lá no escritório dele Mas quanto tempo até ele acordar E vir aqui buscar nós Ô menino E outra E o trabalho que a gente tinha Como é que a gente vai voltar pra essa cidade? Agora que todo mundo viu nosso rosto Como é que a gente vai... Com licença, senhor Zóio de Gato É Eu gostaria de agradecer pelo gesto e a todos vocês Mas eu acho que isso não pode ser feito pela metade Se vocês me abandonarem aqui Obviamente eu vou ser executado assim que as autoridades chegarem Então eu não sei pra onde vocês estão indo Mas eu vou precisar ir junto Você não tem pra onde ir? Não tenho pra onde ir Então você dá grande agora Desgraça! O que não é preso aqui é lealdade, homem O que não é preso aqui é lealdade Vocês salvaram minha vida Um pelo outro Vocês terão minha lealdade pra sempre Então... Vê o que vocês têm Vamos separar Todo mundo... Cada um pega... Tinha cavalo? Tinha cavalo, Zóio de Gato? Eu vou correr em direção aos cavalos e começo... Eu quero selar os cavalos dos caras Não, melhor não roubar a cavalo Deixa os cavalos aí Eu queria pegar pelo menos o revólver do Demetrius Tá, você pega o revólver do Demetrius Você coloca no bors O Tico tinha revólver? O... Tinha O único que não tinha revólver era o Voldo Então eu pego o revólver do Tico também Tá bom É... Vai! Dá uma olhada aí no que é que eles tinham E vamos picar a mula daqui rápido Que os homens devem estar chegando Ele fala isso O que vocês fazem? Eu quero saquear o... 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 Você dá uma palpada nele assim Você acha um relógio de bronze Pode colocar em relógio de bolso de bronze Puxa, eu já tenho um relógio de bronze Você agora tem outro relógio de bronze Tá, vou colocar dois aqui E você também acha vinte reais Oh! Eu quero olhar Calma aí, pera um pouco Desculpa Além disso, você acha o... Aqueles... Aqueles panfletos que ele jogou Ainda tem mais alguns ali É... Panfleto do Circo do Sol, assim Que ele mesmo parece que desenhou Tem uns lápis E você só vê isso O panfleto... Você tá saqueando quem? Eu tô saqueando o Mr. D Não tem nenhuma importância aparente Não, ele só... Ele só guardava com ele Esses panfletos antigos com ele Eu quero procurar mantimento nas tendas Coisa que seja útil pra sobrevivência Qual tenda você entra? Eu quero entrar nessa Que eu tô próximo aqui, ó Nessa aqui Nessa daí é a tenda do Voldo Não tem nada Tem tinta no chão Tá, nem tinta de tinta no chão Então eu saio ligeiro e quero ir pra outra Eu tipo assim Eu tô numa situação de que eu quero pegar o que dá Rápido Ok, ok Tá bom O Golias teria algum conhecimento? Ah, talvez... Onde vocês vão encontrar a tenda tal? Ou ele era totalmente cativeiro, né? Não, você sabe que a... Que a Vanessa tinha uma caixinha na mesa dela Que ela trancava a chave Eu quero correr em direção à tenda da Vanessa Tá, você vai lá Você vê aquele mundo velho de instrumento, né? De musical Tem violão, porra toda E lá na mesa Na mesinha dela Tem uma caixinha Bem pequena assim Com uma fechadura Certo Eu quero pegar a caixinha Depois a gente vê como abriu Ok Você pega a caixinha da Vanessa Anota aí no seu inventário Que você tá com a caixinha da Vanessa Tá, nisso eu tô livre? Pra meio que dar uma vasculhada nas tendas? Sim Você dá uma olhada Nessa aqui Eu tenho alguma coisa? Ó, vou te falar no geral O que você acha Você acha... Num todo Você acha seis reais Você acha tônico capilar Não é piada não Não é piada não E você acha... É... Comida enlatada Isso você... Ele explorou aonde? Nas tendas Isso aí é um geral Você olhou todas as tendas Ou foi isso que você achou? É... Eu posso ir na tenda do Tic Tac E ver se eu acho alguma coisa Especial lá? Você pode Você vai lá Você vê o Horácio Procurando as coisas lá na tenda do Tic Tac O que você quer procurar lá? Alguma coisa sobre Eles Você dá uma olhada Naqueles papéis Você só vê a revista de fisiculturismo Você dá uma olhada Nas outras folhas É só tipo arma É... Notícia do... Notícia da região É... Tem aquelas florezinhas Assim que estão Super bem cuidadas Assim E... Isso ó Sela de cavalo Espora Tem umas facas também Espalhadas por aí Cachaça Tá Então eu não acho nada sobre eles Em específico Assim Não na tenda Não Tá Eu quero... Agora eu quero ir na tenda da Vanessa Eu vou pegar aquele violãozinho Que eu risquei uns acordes E quero colocar nas costas Pra levar comigo Tá bom Você pega o violão Naquela bandoleirinha Presa no neck do... Tá ligado? Aquela presa em cima Assim bem um cordãozinho de couro Tá bom Pode botar no seu inventário Que você pegou o violão da Vanessa Eu queria só Eu acho que eu queria devolver O canivete E agradecer Obrigado E eu queria procurar Onde quer que preparem comida Ou onde desse Pra ter uma faca Ou coisa do tipo Tá O Zói... O Telo de preferência O Zói de Gato É... Vai, ô O Zói de Gato tá chegando Ele dá uma olhada pra trás Assim Ele... Eu acho que eu tô ouvindo uns cavalos Eles devem estar vindo aí Vocês já olharam tudo deles aí? Já? Mano, eu quero só... Não sei se... Pegar o dinheiro que eu joguei No começo do combate Aquele dinheiro que eu joguei no chão Quero voltar com ele Tá bom Tá bom É isso, tô pronto Vocês já olharam os bolsos? Eu quero saquear o Tico, então Tá bom Você dá uma palpada no Tico assim Você acha dois reais É... Você acha um... Um relógio de bronze? Não Um relógio de bronze Você acha um potinho bem petitinho assim Que tem um cheiro meio de ervas assim Tipo meio... Tem uma pasta lá Tem tipo um cheiro meio de ervas Você pega... Famosa maconha, né, cara? Não é, mano É coisa pro cabelo, provavelmente É Barbosa, né, Barbosa? E você acha um papelzinho muito pequenininho No bolso dele dobrado Em quatro partes Lá vai Olha, gente Temos que meter o pé nessa estrada, gente Todo mundo já pegou tudo que eles tinham no bolso? Eu pergunto Porque eu não olhei o bolso de ninguém Eu só peguei a arma do muito louco Ok Do... Do Teco Eu vou voltar pro Teco, então Olhar os bolsos dele ligeiro Tá Porque eu só peguei a arma dele Mais nada Ô, Lias Por acaso Você já sabe o que isso significa? Não Eu quero ver o bolso do... Você... Você... Depois que você vê esse bilhete Que tem que estar... É um bilhete escrito TT Você... Mano, você lembra... Você lembra que... Que eventualmente você via o Teco e o Teco se relacionaram de uma maneira muito diferente Assim... Às vezes eles... Tavam... Pelo que você conseguia ver... Ninguém te notava no ambiente Então você conseguia ver eles em momentos íntimos Eles meio que trocavam cariças às vezes, parece Tipo, eles gostavam muito um do outro Certo Esse TT provavelmente é sobre Teco e Tico, a dupla Que, aliás, eram bem diferentes Não como eu Diferentes como? De um jeito... Eles tinham uma espécie de afeto diferente Eu acho que você... Talvez tenha matado... Matado pessoas que se amavam Um pouco mais do que a média Dos outros Eu estou buscando palavras aqui Eu estou pisando em ovos Ele entra em choque O Gaspar entra em choque? Até então ele tinha se mostrando apático pelo que ele fez Mas ele entra em choque Ok Ele fica meio travado Já está feito, garoto Vamos embora Manda rápido! Zó de gato falando Eu acho alguma coisa no Teco? Dinheiro? Você acha... Um real Vai tomar no seu piso Para mim é isso É isso, é isso Vambora, vambora Fechou? Aham Tá conseguindo andar Zó de gato, safado Ele fala... Quer saber? Vamos pegar os cavalos Uai, homem Estou falando desde o começo Eu achei que podia dar um problema para nós depois Mas... Quer saber? Olha o que a gente fez E ele aponta para todo o sangue Guspido no chão Os rapazes tem cela e tem cavalo marchador Vamos pegar esses cavalos A gente precisa deles para puxar a carroça do nosso acampamento Eu estou com ela aqui Peguei quando eu fui libertar o rapaz Estou indo trazer as garotas Eu fui pegar as egos Tá bom Os cavalos Vai rápido Vocês se arrumam... Posso trazer quantos cavalos? Você traz... Dois cavalos Dois cavalos Vocês se arrumam assim Em questão de... Cinco, seis minutos Já está tudo tranquilo assim Vocês começam a escutar um barulho de cavalo De cavalaria Lá para a cidade O que vocês fazem agora? Eu acho que eu tenho que me esconder dentro da carroça Você por impulso tenta pular dentro da carroça Se esconder dentro da carroça? Pera O Horácio está... Não O Zóio de Gato trouxe uma carroça Trouxe a carroça com o acampamento A carroça está meio cheia Você pula em cima das coisas Eu queria deitar Da um jeito de me esconder dentro da carroça Tá, tá Você se esconde dentro da carroça Então ele fica tipo O que você está fazendo, filho? E você só se enfiando Eu estou em choque Tem gente vindo Demorou, demorou Tá, eu começo Eu quero pilotar os cavalos Tá O Horácio sobe em um cavalo O Zóio de Gato sobe em um outro É... Até então o Horácio O Gaspar sempre tentava Fazer as coisas primeiro Ele percebeu que ele fez merda E a partir de agora Ele vai... Mas ele foi o último a tomar a decisão Ele viu o que os outros estavam fazendo E ele foi lá e fez Então eu vou pegar o cavalo que sobrou Ou que teve ali Ele subiu E vai acompanhar a gangue Tá Você... Na real que não sobrou cavalo Você tem o... Você pode escolher Ou andar de cavalo com o Horácio Ou andar de cavalo com o Zóio de Gato Na garupa Eu vou com... Vou com o Horácio Tá bom Vocês sobem no cavalo O Zóio de Gato Já dá um... Uma... Uma bufetada no cavalo E vocês vão Pra sabe-se lá onde Vocês só vão Tá ligado? Vocês param Na primeira colina Que vocês veem Chega uma hora Chega uma hora Que o Zóio de Gato Fala que Talvez ali já Esteja seguro E aí vocês Descem Se... Montam ali O acampamento Eles improvisam ali Uma cama pra você Porque você não tava Programado pra entrar na gangue Então você fica lá É... E é isso Até então Eles tinham montado A cama pra você Do lado de fora Alguém quer fazer alguma coisa? Eu quero Eu vi que o golista Queria se esconder Eu quero falar pra ele Aí homem A partir de hoje Não precisa ter mais medo não Isso é igual a gente Eu espero que o resto do mundo Entenda Mas eu agradeço E se não entender Não é fácil entender Ok Vocês sentam Com o calorzinho Da fogueira É Fazer uma fogueirinha Toma minha cachaça Bola meu cigarrinho Vocês estão alguns Acordem no violão Vocês estão alguns Poucos quilômetros De Araguari Mas vocês acham que Tá tudo certo Não vão achar vocês aí E é isso mano É aqui que a gente vai acabar O primeiro episódio Cara Porque é um rito Que você achou que era Ah deu tudo errado Não vai tomar Tudo errado O cara entrou No meio do circo Não causou com o circo todo A cidade inteira Já sabe quem é Vai tomar no raso Mano Mano tipo assim Acabou né Acabou Vou ter que imprimir Uns cartazes de procurado Mano Eu não ia deixar Passar batido Eu tava pensando Em uma forma direita De fazer isso Por baixo dos panos Tá ligado O Gaspar não sabe O que ele faz Não é isso É isso Gente Obrigadão Tamo junto Obrigadão pelo Cauê Que vai ser mais nosso Novo jogador É nóis É nóis demais Adorei participar do RTG Acho que no próximo Eu não vou votar Então mano Obrigadão É isso então Tá tendo uma puta Uma puta infraestrutura Aqui em volta Disso aqui tudo Uma produção muito incrível Então obrigado aí Galerinha da produção É nóis Todo mundo é muito rica Mano eu queria agradecer Também ao pessoal Do Soberania Nerd Que fez pra gente aí Esses bonequinhos Lindo dos personagens Aqui é uma das coisas Mais lindas Que você vai ver Na sua vida E na vida do seu pai Que sou eu também Então ó Soberania Nerd Fica o site aí Eles tem várias coisas lá Tem bonequinho Pra você jogar D&D Tem torre de dado Tem Tem cacete inteiro Se você dar uma olhada lá E a pintura Quem fez foi o Davi Frosa Davi Frosa Ele pintou aí Dá pra você ver Mano A pupila do cara aqui É uma coisa de louco Você tá procurando Pintura pras miniaturas Porque as miniaturas Do Soberania Nerd Não vem pintadas Se você quer uma pintura Mano Zica demais Esse cara manja muito Do que ele tá fazendo E eles apoiaram aqui O projeto E confiaram no sacramento Então obrigado aí Soberania Nerd E o Davi Que apoiaram nós Pra caralho Fora isso mano Os artistas também Que fizeram todas as artes Obrigado também O Gazola A Nicole Que fizeram o trampo Das artes pra caralho Tamo junto É nóis E é isso mano Se vocês gostaram Vamos apoiar o projeto Da forma que der Seja comentando na hashtag Seja fazendo arte Ou seja Comentando Dando like nos vídeos A gente tá Passando um episódio Ao vivo na Twitch Pra vocês Entradirem no chat Mas aqui tudo é gravado E editado E sai primeiro na Twitch Depois no YouTube E vamos Tentar botar no Spotify Também pra geral Só às vezes ouvir No carro Ou dirigindo E é isso É nóis gente Brigadão Tamo junto Um grande abraço Vambora Que tá começando Vambora Filha da desgraça Vambora Filha da desgraçada Amém. Amém.